façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos temporária primeiro do artigo de desenvolvimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, relativa ao segundo quadrimestre de 2019. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Secretária de Estado e Planejamento e Gestão, Otton Alexandre Levi Reis. Registramos e também agradecemos a presença da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado adjunta de Planejamento e Gestão, o senhor Fernando Junqueira, assessor-chefe de comunicação da CEPLAG, do senhor Felipe Magno Parreiras de Souza, subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a senhora Kenia Crepel Dias Duarte, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da CEPLAG, e do senhor Roberto Ferreira Matias, subsecretário do Centro de Serviço Compartilhado da CEPLAG. Também registramos e agradecemos a presença da senhora deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, do senhor deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, do senhor presidente da Comissão de CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Dalmo Ribeiro Silva, líder André Quintão, deputado Zé Reis, deputado Guilherme da Cunha, líder Sábio Sousa Cruz, vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e do líder do governo, deputado Luiz Humberto Carneiro. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente, que os atos dessa audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a exposição será feita pelo senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que disponerá de até 30 minutos prorrogáveis por mais 15 para as suas considerações iniciais. Dois, após a exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados nos termos do artigo 8º da Deliberação da Mesa 2.705-2019, na seguinte ordem. Primeiro, presidente da comissão. Dois, presidentes das comissões participantes, por ordem de inscrição. Três, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição. Quatro, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. Seis, demais parlamentares, por ordem de inscrição. Três, a presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar, junto à assessoria da comissão. Quatro, cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de até três minutos. Passa a palavra ao secretário de Estado de Planejamento, Otton Alencar Levi Reis, que é o horário de até 30 minutos, prorrogados por mais 15 minutos, para as suas considerações iniciais. Obrigado, deputado João Magalhães, presidente da comissão de administração pública. Aproveito para saudar os demais deputados presentes. Então, gostaria de começar a minha apresentação. A apresentação está ali no quadro, ali naquele vídeo ali. Eu vou seguindo cada um dos slides. Eu... Volta o anterior aí, por favor, Fernando. Eu dividi a apresentação em 14 tópicos, senhor presidente, e em cada um dos tópicos eu vou estar falando do que foi feito e daquilo que nós pretendemos fazer quando for o caso para o próximo quadrimestre. Bom, primeiro ponto, gostaria de falar sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o PMDI. Nesses últimos, diria, seis meses, um trabalho que foi coordenado pela CEPLAG, no qual nós tivemos a colaboração do BDMG, da Fundação João Pinheiro, que envolveu a sociedade mineira, várias associações de classe, todos os outros secretários. Nós trabalhamos na elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e, na semana passada, nós encaminhamos um projeto para apreciação desta Assembleia, da nossa proposta do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Então, eu gostaria de fazer um resumo de quais são os principais pontos desse Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e o que o diferencia do Plano Anterior. Então, esse Plano, ele abrange o período 2019-2030, a visão do Plano é reafirmar o orgulho de ser mineiro, a gente sempre diz que em qualquer organização o que sempre fará a diferença são as pessoas e no nosso Estado isso não pode ser diferente. Minas Gerais, pela sua história, em todas as suas áreas de atuação, de Tiradentes a JK, Alberto Santos Dumont, Carlos Chagas, Pelé e Marans Rosa, nas centenas de mineiros que contribuíram com a história do Brasil, do mundo e do Estado, é motivo de orgulho. os problemas pelos quais o Estado passou e ainda passa são conjunturais, nós temos certeza que, com a ajuda dos mineiros, nós vamos superar. Bom, o nosso Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, ele tem quatro bandeiras, a primeira bandeira é um governo eficiente e inovador a serviço das pessoas, a segunda, governo focado em suas responsabilidades essenciais, para nós responsabilidade essencial é segurança, saúde e educação, terceira bandeira, economia mineira como protagonista no desenvolvimento econômico e tecnológico, e a quarta, governo com alto grau de investimento, reconhecido pelas instituições de risco, pela excelência na gestão fiscal sustentável. O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado tem dez princípios. O primeiro, foco nos resultados e não nos meios. Então, isso aí é importante que a administração evoluiu. A administração do século XIX, que é a administração weberiana que criou o conceito de burocracia, na qual você controla os meios de forma a garantir os fins, já foi superado há muito tempo. Hoje, nós devemos controlar os fins e, baseado nisso, agir nos meios. o cidadão é quem gera riqueza e não o Estado. Estímula a concorrência, garantia e proteção à propriedade e ao patrimônio. Equilíbrio fiscal como base na redução e controle das despesas e redução na tributação no longo prazo. descentralização de decisão e delegação de funções a terceiros. Desburocratização dos processos em geral. Simplificar e dar mais eficiência, clareza e objetividade nas ações, acompanhando a efetividade das mesmas. Integração entre áreas e órgãos, por meio de ações e informações transparentes e compartilhadas. O servidor e o cidadão são autônomos, responsáveis e responsabilizáveis pelos seus atos. E, finalmente, meritocracia. Os objetivos estratégicos também são dez. Ser um Estado simples, eficiente, transparente e inovador. Aumentar a segurança e a sensação de segurança. Proporcionar acesso a serviços de saúde e de qualidade. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas. Ser referência em qualidade, eficiência e oportunidade em ensino. Reduzir a vulnerabilidade, promovendo a trajetória para a autonomia. Desestatizar e estabelecer parcerias com o setor privado. recuperar o equilíbrio econômico financeiro do Estado. Ser o melhor destino turístico e cultural do Brasil. Ser o Estado mais competitivo e mais fácil de se empreender no Brasil, em agronegócio, indústria e serviços, propiciando o ambiente para maior geração de emprego e renda. Bom, com base nesses princípios e objetivos estratégicos, nós traçamos 31 metas com indicadores, com valores a serem atingidos em prazos definidos. Eu coloquei nessa apresentação apenas alguns exemplos para mostrar aos senhores. para o objetivo estratégico de recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado, nós vamos ter a meta de receita tributária. Então, hoje nós temos uma receita tributária de 55,4 bilhões. Nós queremos que, em 2022, essa receita suba para 67 bilhões e, progressivamente, para 2026 e 2030. Obviamente, essa meta está desdobrada para 2020, 2021 e 2022. para o objetivo de ser o Estado mais competitivo e mais fácil de se empreender no Brasil em agronegócio, indústria e serviços, propiciando ambiente para maior geração de emprego e renda, nós temos uma meta de criar saldo de empregos formais. Bom, o Caged, no período 2015 a 2018, nós tivemos uma perda líquida de empregos em Minas Gerais de 250 mil empregos. A nossa meta é gerar 600 mil empregos no período 2019-2022. Temos uma meta para 2026-2030 e a meta anual que nós traçamos para 20, 21 e 2019, é gerar 150 mil empregos em cada um desses anos. Para o objetivo estratégico, ainda, de ser o Estado mais competitivo e mais fácil de se empreender no Brasil, em agronegócio, indústria e serviços, propiciando ambiente para maior geração de emprego e renda, para o indicador de investimentos atraídos, para o período de 2015 a 2018, Minas Gerais atraiu 28,2 bilhões. Nós pretendemos atrair, no período 2019-2022, 150 bilhões de reais de investimento. Ainda, no mesmo objetivo estratégico, para o indicador crescimento das exportações mineiras em produtos do agronegócio, em Minas Gerais, no ano de 2018, as exportações mineiras em produtos do agronegócio decaíu 0,18%. Nós pretendemos que, em 2022, as exportações do agronegócio cresçam 6%. Para o objetivo estratégico de ser o melhor destino turístico e cultural do Brasil, por indicador fluxo de turistas em Minas Gerais, em Minas Gerais, no ano de 2018, nós tivemos 20,8 milhões de turistas. Nós queremos que esse número em 2022 vá para 32,8 milhões. Para o objetivo estratégico de proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas, temos o indicador índice de qualidade da água nas bacias do estado de Minas Gerais, percentual do número de estações de monitoramento que apresentam índice de qualidade da água maior que 70. Hoje, esse indicador é 24%, pretendemos que ele suba para 28% em 2022. para o indicador aumentar a segurança e a sensação de segurança, a taxa de crimes violentos por 100 mil habitantes, o indicador hoje é 445,4, pretendemos que caia para 440,5 em 2022. Para o indicador, para o objetivo proporcionar acesso a serviços de saúde de qualidade, a taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos, o índice hoje em Minas Gerais de 2017, 11,43, queremos que em 2022 esse indicador caia para 11. Para o objetivo estratégico, reduzir a vulnerabilidade social, promovendo a trajetória para a autonomia, o indicador percentual de pessoas abaixo da linha de extrema pobreza inscritas no Cade Único em relação à população de Minas Gerais, o número de 2018 é 12,76, nosso objetivo é que em Minas Gerais esse índice caia para 12,27% em 2022. Para o objetivo estratégico, sem referência em qualidade, eficiência e oportunidade de ensino, indicador e débito no ano dos anos finais, Minas Gerais hoje, a nota do IDEB MEC 2017 é 4,4. Pretendemos subir para 4,8 em 2022. E aí, senhor presidente, gostaria de mostrar, por favor, como que tem evoluído, porque é assim que nós vamos fazer o acompanhamento. Essa é a evolução do IDEB que tem acontecido no estado de Minas Gerais. Em 2013 foi 4,7. Em 2015 caiu para 4,5. em 2017 caiu para 4,4. Contra uma meta um pouco acima de 5. É isso que eu falo, controlar os meios e não controlar os fins. com relação ao objetivo, continuar. Sem referência em qualidade, eficiência e oportunidade de ensino, IDEB do terceiro ano do ensino médio. Minas Gerais hoje, 3,6 em 2017. Nós queremos elevar o IDEB para 4,2. De novo, para todo indicador nós vamos fazer, vamos ter um gráfico desse. Em 2013 era 3,6. Em 2015 caiu para 3,5. Em 2017 voltou a 3,6. A gente pode ver que na educação o nosso estado é o famoso estado caranguejo. caranguejo. Quando não andou para trás, andou para o lado. Bom, então, sobre o PMDI, nós aí temos princípios, temos objetivos e temos meta. Importante dizer que os senhores deputados, a imprensa e a população vão poder acompanhar o que nós estamos nos propondo a fazer. Bom, o outro ponto, gostaria de falar sobre o Transforma Minas. Bom, o Transforma Minas é um programa de atração, seleção, avaliação, desenvolvimento de lideranças. Esse programa foi lançado em março. nós já selecionamos 124 pessoas, temos 148 vagas abertas, 1,4 milhão de acessos ao site, 9 mil inscritos, pretendemos preencher 325 vagas até final de 2022. importante dizer que essas são as vagas que seriam de livre nomeação do governador. A primeira etapa foi feita por uma organização chamada Vetor, e agora a segunda etapa que é de avaliação e desenvolvimento de lideranças será feita pela Fundação João Pinheiro. Nós temos a previsão de iniciar essa etapa de avaliação e desenvolvimento de lideranças agora início de novembro. Bom, com relação ao Minas atende, então, é um programa que nós temos aí dentro da CEPLAG que envolve basicamente ações para simplificação de procedimentos, inovação nos serviços públicos e melhoria no relacionamento com o cidadão. com relação à simplificação de procedimentos, eliminação de autenticação de documentos, integração das bases de dados e eliminação de exigências desnecessárias. Com relação à inovação nos serviços públicos, identificação civil do cidadão, automação na educação, saúde e desenvolvimento econômico, além de parcerias com o CINE. E na melhoria do relacionamento com o cidadão, temos aí o MGAPP, o SEI, as UAS, uma parceria que nós estamos fazendo com o Correios do Balcão do Cidadão e com a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais. No Minas atende, queria falar sobre o MGAPP, que é a implementação de notificação que informa sobre o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação do Cidadão. A notificação substitui o envio de cartas pelo DETRAN, gerando uma economia de 8 milhões ao ano. Além disso, o nosso MGAPP foi vencedor do Prêmio Nacional EGOV 2019 na categoria E-Serviços Públicos, destinado a iniciativas de governo eletrônico voltadas para o provimento de informações e serviços a cidadãos e empresas. Esse prêmio é dado pela Secretaria de Planejamento do Governo Federal, Ministério da Economia. No ano de 2018, o aplicativo reuniu 520 mil usuários. Nós temos uma meta de ter um milhão de downloads do MGAPP. Finalmente, ainda dentro do Minas atende, nós temos o programa Alominas, que a gente pretende levar telefonia celular a regiões de Minas que ainda não têm cobertura de telefonia móvel. A nossa meta é atingir pelo menos 300 novas localidades, principalmente de comunidades rurais, com tecnologia 3G, até o final, cobrir todas essas 300 até o final de dezembro de 2021. Queria informar que, com relação ao Minas Comunica 2, já alcançamos 698 distritos dos 707 previstos. Queria só chamar a atenção que os recursos do Alominas estão vinculados ao PL 1014 de 2019, que está em discussão nessa casa. Com relação ao orçamento estadual, nós entregamos o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentares, LDO 2020, para aprovação e análise da Assembleia Legislativa. A LDO apresenta uma redução de 1,9 bilhões em relação ao orçamento do corrente ano. Entregamos também o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023, alinhado a uma nova metodologia de apuração de custos. Então, agora, cada ação do PPAG tem seu custo integral, inclusive o custo de pessoal. Estamos fazendo no governo do Estado a metodologia do orçamento base zero, e iniciamos a implantação dessa metodologia nos órgãos de segurança. Com relação a medidas para redução do gasto público, nós estamos implantando o Centro de Compras Compartilhadas para a centralização de 96% das compras do Estado. Para nós, fatos sui gêneris que as compras do Estado ainda não estejam centralizadas. Isso aí me faz lembrar aquela mãe que viu o filho marchando, diferente de toda a tropa, e achava que o filho é que estava certo. Todas as organizações do mundo centralizam compras, mas Minas era uma exceção. Bom, só para alguns exemplos aqui, temos feito a redução de frotas de veículos, alienando veículos, estamos revendo a política de carros alugados, porque, na verdade, a nossa frota hoje é suficiente para que nós não precisemos ter nenhuma alocação de veículos. Estamos, junto com a CEMIG, fazendo um programa de redução de energia em hospitais e escolas, que vai permitir uma economia de R$ 28 milhões para o Estado. Bom, com relação à Prodente, avança só mais um, um slide. Eu queria só, depois eu vou voltar no slide, eu só queria mostrar isso aí, porque, na última minha exposição, eu vi que não ficou claro, mas, isso aí é um exemplo de um balanço completo de uma empresa. Do lado esquerdo, os senhores podem ver, são as contas do que se chama balanço patrimonial da empresa. E, do lado direito, se chama demonstrativo de resultados do exercício. As duas peças compõem o que se chama balanço da empresa. Do lado esquerdo, o balanço patrimonial, ele retrata a situação financeira da empresa, ou seja, a situação de caixa. Do lado direito, demonstrativo de resultados, representa a situação econômica econômica da empresa. Então, pode voltar para o anterior. Bom, eu queria mostrar dentro das duas empresas que são responsabilidades da CEPLAG, a Prodenge, aí tem de 2015 a 2019, o que está de azul é o balanço patrimonial, a gente pode ver que caixa e equivalentes de caixa, então, estou falando da parte financeira. 2015 saiu de 76 milhões para 2019 3 milhões e 740 mil. O que isso significa? Significa que a disponibilidade de dinheiro no caixa da empresa foi drasticamente reduzida. Aí você tem uma segunda conta que chama contas a receber de clientes, que subiu de 78 milhões para 157 milhões. O que significa isso? Significa que meu cliente, que é o Estado, parou de pagar. Isso aí aconteceu nesses anos. Então, meu caixa diminuiu, minha conta a receber de um cliente que não tem dinheiro subiu bastante. Qual é a tradução disso? que houve uma transferência de dinheiro da empresa para o Estado. Fornecedores, eu devia 9 milhões em 2015, hoje eu devo 34 milhões. E obrigações trabalhistas, 23 milhões, ficou em 24 milhões estável. Então, fazendo uma análise estritamente financeira, análise que que houve uma transferência financeira, de caixa, de dinheiro, da empresa para o Estado. Qual é o problema? Transferência de dinheiro em uma empresa para o sócio, ela tem que ser feita através de dividendos, não dessa forma. Sem falar que a Prodengia é 99% do Estado e 1% do Bradesco. de maneira prática, o que o acionista minoritário está fazendo? Ele nos procurou e falou que ele quer doar essa ação para o Estado. Sabe por quê? Porque a ação não vale nada. Isso, na verdade, depõe contra o Bradesco. Então, um banco que não dá nada para ninguém está oferecendo doar isso para o Estado. Por que ele está doando? Porque não vale nada. Bom, demonstrativo e demonstração de resultado do exercício, que é o resultado econômico. Nós saímos de um prejuízo para um lucro. Mas, o que eu sempre digo, esse é o resultado econômico. Para traduzir aqui, fazer uma exemplificação, eu vou usar aqui o deputado Sargento Rodrigues, só de exemplo aqui, deputado. Eu tenho essa caneta para mostrar a diferença do econômico e do financeiro. Eu quero vender esta caneta por um milhão de reais. Aí, eu vendo ela para o senhor por um milhão de reais e exige que o senhor me pague à vista. Aí, o senhor aceita. Aí, eu fiz um grande negócio, vendi à vista por um milhão de reais. Aí, daqui a duas horas, o senhor retorna para mim e fala, eu quero vender esta mesma caneta para você de volta por dez milhões. Aí, eu falo, eu aceito, deputado. Aí, o senhor fica feliz porque o senhor fez um grande negócio. Comprou por um e me vendeu por dez. Então, economicamente, o senhor ganhou nove milhões. Só que aí, eu falo, mas eu pago para o senhor só daqui a 50 anos. Financeiramente, o senhor quebrou. Entendeu? Então, essa é a diferença do econômico e do financeiro. Está certo? então, vamos seguir em frente. Essa eu já expliquei. Para a MGS, ela está na mesma situação da Prodent, eu só vou... caixa equivalente saiu de 52 milhões para 15 milhões, contas a receber saiu de 62 milhões para 130 milhões, e aqui salários ordenados subiu de 19 para 31. Então, basicamente, o que aconteceu é, de novo, uma transferência do dinheiro da empresa para o Estado. Se o Estado estivesse numa situação financeira boa, tudo bem, o problema é que a situação do Estado não é boa. E essa não é a maneira correta de você transferir o dinheiro de uma empresa para o acionista. A maneira correta é sempre através de dividendos. Então, não vou me alongar mais nisso. Podemos ir. Bom, sobre o Ipseng, quando nós assumimos, a situação do Ipseng era atraso de nove meses no pagamento de fornecedores para além dos 90 dias previstos em contrato. 400 milhões de dívidas com fornecedores e a ausência de repasse das contribuições dos servidores e patronal. Situação atual, pagamento dos fornecedores dentro dos 90 dias previstos em contrato. Repasse em dia das contribuições dos servidores e patronal. Quitação de 300 milhões em dívidas com os fornecedores. O Ipseng. Atraso de pagamento dos fornecedores de cinco meses para além dos 90 dias previstos em contrato. A ausência de repasse das contribuições dos servidores e patronal. Situação atual, pagamento dos fornecedores dentro dos 90 dias previstos em contrato. Repasse das contribuições dos servidores e patronal em dia. Servidores. Previsão para regularização de pagamento salário dos servidores em parcela única. Bom, obviamente nós temos o plano de recuperação fiscal, mas o principal é que nós temos aí uma operação financeira da Codemig com a qual nós pretendemos conseguir aí com essa operação financeira cinco bilhões de reais. Resultado de medidas de enfrentamento da crise fiscal. Nós temos aí a redução do déficit em relação a 2019 de dois bilhões e uma redução de despesas com pessoal ativo. Até o momento é uma economia de um bilhão e meio de reais. Além disso, regularização de 782,7 milhões relativos ao resto a pagar do Fundo Estadual de Saúde. Somado às demais unidades vinculadas, Funed, Femiga e Mominas. Escola de Saúde Pública o valor atinge a quase 1,4 bilhão de reais para a saúde. Bom, com relação ao 13º salário de 2018, agora em outubro a gente conclui o pagamento do 13º salário de servidores referente a 2018, antecipando em dois meses o calendário que nós divulgamos no início do ano. Importante dizer que esse 13º não foi quitado pela administração anterior, que também não deixou recursos em caixa para que fosse feito o pagamento do mesmo. Nomeações de servidores. foram feitas as seguintes nomeações de profissionais da segurança pública. 425 cargos efetivos da carreira de investigador de polícia civil. Contratação temporária de 753 profissionais para atuar como agentes de segurança penitenciária. Nomeação de 76 delegados de polícia civil. Nomeação de 150 escrivães de polícia civil. Provimento de 120 candidatos para o curso de formação de oficiais. Provimento de 30 candidatos para o quadro de oficiais da saúde. Na educação, já foram nomeados mil profissionais de educação e criamos um cronograma para nomeação de 7 mil profissionais de educação até o primeiro semestre de 2020. Sendo 2 mil até o final deste ano. Bom, qual que é a cargos comissionados ocupados no Poder Executivo? Efetivo, quantidade de cargos 10.451, 71%. Recrutamento amplo 3.044, designados 1.225, 14.720. 125 gestores selecionados no programa Transforma Minas estão distribuídos de acordo com esses órgãos. CGE-14, Prodengi-2, C10-23, Secretaria da Educação 44, Fazenda 1, CEMAD 9, CEPLAG 4, Secretaria da Saúde 28. Repassos aos Municípios Foram empenhados 163 milhões para os consórcios municipais, SAMU Regional e 11 milhões para os repassos municípios, SAMU Municipal. Transferência fundo a fundo, totalizando 174 milhões de janeiro a setembro. 47 milhões referem-se repassos de recursos federais, enquanto o restante é financiado com recursos do Tesouro Estadual, cuja programação e empresação são realizados pela Secretaria Estadual de Saúde. A despesa total liquidada até 30 de setembro, um total de 131 milhões. De modo, se projeta para a execução alimentar de 196 milhões para todo o exercício de 2019. Essa aí é a programação para o SAMU Regional e SAMU Municipal. Pode passar, próximo a isso. com relação ao Fundo Café, o BEDMG conseguiu para a safra 2019-2020 255 milhões, liberado em 2019, com recursos da safra anterior foram 110 milhões, nós vamos ter mais de 100 mil cooperados beneficiados, e nós temos uma meta para a safra 2020-2021, nós vamos começar a trabalhar em janeiro de 2020, de buscar pelo menos 500 milhões de reais junto ao governo federal, junto ao Ministério da Agricultura, para que o BEDMG seja o repassador dos recursos do Fundo Café. Finalmente, com relação à Lei Candir, a Carta de Minas Gerais, em apoio ao acordo em torno da Lei Candir, o governo de Minas, através da AGE, propôs em julho de 2019 a União repasse de 18 bilhões anualmente para repartição entre os estados, referentes às perdas futuras. Em relação às perdas passadas, Minas Gerais tem direito a um total de 135 bilhões e a proposta enviada à União propunha um pagamento mensal ao longo de 60 anos. O STF decidiu, pelo acolhimento e sugestão da União, para a formação de uma comissão entre estados e a federação. Já aconteceram duas reuniões e amanhã vai haver mais uma terceira reunião que estarão presentes com o secretário da Fazenda e o advogado geral do Estado. Eu acho que, com isso, senhor presidente, eu estourei meu tempo em seis minutos, mas agradeço a paciência de todos. Obrigado, secretário. nós também registramos e agradecemos a presença das deputadas Celise Laviola, André de Jesus, Marília Campos e da presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputada Rosângela Reis. E também do presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Jean Fleury e dos senhores deputados Roberto Andrade, Gil Pereira, Ulisses Gomes, Coronel Sando, Virgílio Guimarães e Dorgal Andrade. Neste momento, a presença passará a palavra aos deputados e aos deputados inscritos que eles porão de até três minutos para as suas interpelações. Pode passar? Virgílio, pela atenção. Passa a palavra ao senhor deputado Virgílio Guimarães, vice-presidente da Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária. Muito obrigado, deputado Jean Valgalhães. Senhor secretário, a apresentação do relatório feito aqui agora e também aquele que nos foi enviado, ele é bastante exaustivo no que se refere às ações já feitas. Inclusive, as diversas subsecretarias apresentaram o seu trabalho. Mas, eu, até falando um pouco em nome dos temas que fazem parte da nossa comissão de sistema tributário e orçamento, e é um sentimento da casa também de que, no sentido da apresentação das ações, está lá, um bom relatório, parabéns, vem executando aquilo que foi proposto. mas os temas centrais nesse momento vão muito além dessa prestação de contas, digamos, do cotidiano da secretaria. O que nos preocupa a todos é, de fato, na questão da gestão, aquilo que se pretende fazer, que se pode fazer e até em relação ao equilíbrio fiscal que está posto aquilo que pode ser previsto. Veja ali, a cidade administrativa, por exemplo. Há um relatório sobre a gestão da cidade administrativa que foi enviado, mas, no entanto, a cidade administrativa, ela, até hoje, não está legalizada. O parque que se pretende dar uma maior visibilidade para ele e controle, isso não foi legalizado até hoje, não foram feitos os acertos que poderiam, inclusive, fazer parte do próprio equilíbrio fiscal, ações de retrofit, de Lisenberg, não sei, várias coisas que poderiam ser feitas no âmbito da sua secretaria. No mesmo, se pode falar não só desse patrimônio, que é a cidade administrativa, mas a gestão patrimonial em geral, em geral. Também é uma fonte, ou seja, existe uma subsecretaria de assuntos estratégicos, ou seja, me passou a impressão pelos relatórios, secretário, de que o cotidiano, a administração disso está bem feita e está bem relatada. No entanto, a questão essa de uma abordagem mais macro e mais de futuro e mais prospectiva, me pareceu, ou que não foi desenvolvida, mesmo no âmbito que não é exatamente da sua secretaria, por exemplo, nos ajustes tributários que têm que ser feitos, mas que fazem parte da sua gestão, por exemplo, os restos a pagar e os precatórios que poderiam já estar ajustados ao que determina a lei federal para fazer os leilões. Ou seja, eu senti um pouco falta desse alcance mais largo da ação prospectiva e mais, digamos, estratégica para o enfrentamento da grave situação atual. Eram apenas esses os comentários que eu deveria fazer e é claro que depois, nos detalhes que poderiam ser feitos mais à frente, mas essa é uma abordagem mais geral que faço e que me transmitiram leitura, inclusive terminei, agora trazei um pouco até a entrada aqui, que eu estava ali terminando, no carro terminando, já dei o relatório que foi enviado. E todo ele, inclusive a apresentação aqui, me passou um pouco, assim, uma certa frustração de um planejamento estratégico mais macro no enfrentamento da crise. Obrigado pelo comentário, deputado Virgílio Guimarães, sobre essa visão mais macro. Quero dizer para o senhor que a gente tem, se o governo tem noção dessa visão mais macro. Eu acho que essa visão mais macro está refletida no PMDI, comentando sobre alguns pontos específicos que o senhor falou. Obviamente, do ponto de vista arrecadatório, toma-se um prazo maior, mas, para isso, a gente precisa atrair mais investimentos para Minas. É isso que vai aumentar a arrecadação. com relação à questão de precatórios. O governo de Minas, especificamente, já tem uma ação no STF, que nós estamos esperando, apenas um despacho da ministra Carmen Lúcia, para que a gente tenha o mesmo benefício que o Estado do Maranhão teve, que o ministro Marco Aurélio concedeu para o Estado do Maranhão, o que daria para Minas um alívio no caixa em torno de 600, 700 milhões. Aqui, o senhor sabe que o nosso problema é grande, não existe nenhuma bala de prata que resolve o nosso problema, mas, aqui, tudo soma, então, para mim, tudo é importante. Aqui, para mim, 10 reais é importante, lógico que 600, 700 milhões de reais por ano são muito importantes. Então, só para o senhor saber específico do precatório, são importantes. Especificamente, com relação à questão da regularização da cidade administrativa, estou ali com o subsecretário Rodrigo Matias, nós estamos trabalhando nessa regularização da cidade administrativa, que a gente pretende, se for possível, arrecadar algum dinheiro com isso também. Para mim, todo dinheiro, para mim, não existe vaca sagrada. Estou correndo atrás de qualquer dinheiro, venha de onde vier. Então, assim, e com relação à parte tributária, acho que é melhor a pessoa que vai poder falar mais, com mais propriedade, sem dúvida, vai ser o secretário da Fazenda, mas os comentários do senhor são bem-vindos, estão anotados aqui, mas apenas para o senhor tenha certeza que os pontos que o senhor levantou são preocupações nossas e foram levantados no nosso plano mineiro desenvolvimento integrado. Eu tenho um tempo aqui de réplica, mas eu vou aproveitar esse tempo, secretário, apenas por uma questão de onicidade de informação. Queria agradecer, o secretário tem sido muito paciente comigo, porque essas preocupações que eu tenho, todas eu vou, o secretário marca e me atende, às vezes concorda, às vezes discorda, mas eu apenas reproduzir aqui as discussões que já tem com certa regularidade, até uma certa chatice de cobrar lá do secretário e ele tem uma paciência, eu não poderia deixar de registrar aqui, mas acho que há uma certa, eu continuo achando que poderia forçar um pouco mais a caminhada, por exemplo, a lei federal propõe o leilão dos restos a pagar, já poderíamos ter colocado isso em um projeto de lei, enfim, alguns passos poderiam ser dados esperar o grande momento da apresentação do reequilíbrio fiscal, do grande momento do PPAG, muitas coisas poderiam estar sendo caminhadas, mas eu queria apenas fazer esse registro e colocar uma preocupação que é minha a respeito de uma abordagem mais de longo prazo, mais estratégica para resolver esses problemas tão graves de Minas Gerais. Muito obrigado, secretário, pela resposta. Obrigado, deputado Virgílio. Eu gostaria de fazer apenas uma consideração que houve omissão aqui por nossa parte. Cada deputado disporá de até três minutos para as suas interpelações. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Em seguida, o deputado poderá fazer as suas considerações finais pelo prazo de dois minutos. Informo também que a apresentação do senhor secretário já está disponível via WhatsApp para todos os deputados e senhoras deputadas. Na sequência, concedo a palavra ao presidente da comissão de participação popular, doutor Jean Freire. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento o companheiro, o deputado João, cumprimentando ele, cumprimento todos os companheiros companheiras. Quero agradecer ao nosso presidente Agostinho Patrus por ter tido essa belíssima ideia de criar o Assembleia Fiscaliza e nos dar essa oportunidade à população mineira de maior transparência. Cumprimento ao secretário que está aqui pela segunda vez e também tem nos recebido sempre lá, sempre que solicitamos a agenda. senhor secretário, dentre tantas iniciativas importantes que essa casa ao longo da sua história teve, uma iniciativa e eu não poderia deixar de lembrar aqui, sempre faço menção ao deputado André Quintão, porque o PPAG, Minas Gerais, a Assembleia pioneira nesse processo de ouvir as pessoas, dialogar com as pessoas, e eu me lembro muito bem quando o deputado André ia até o interior e eu estava lá na outra ponta, participando desses momentos. E tive a oportunidade de virar deputado e hoje ser presidente dessa comissão que o deputado presidiu por tantos anos e tão bem. E eu vi na comissão de participação popular no PPAG essa possibilidade de dialogar com as pessoas e de fazer um verdadeiro orçamento participativo, ainda que um valor tão pequeno nos últimos anos de 20 milhões, dando ao povo essa oportunidade de direcionar para políticas públicas. Eu queria saber do secretário como está o pagamento, quanto já foi pago até hoje, quanto foi empenhado neste ano, quanto foi pago, como está esse acompanhamento no governo do Estado. Bom lembrar que esse processo é feito também em comunhão com os consultores do Poder Executivo, que todos os anos, e com certeza esse, nós já fomos lá, dialogamos com o secretário, já nos apresentou, será muito bem feito, dialogando com a comunidade, dialogando com os consultores desta casa, com os consultores do Poder Executivo. E eu gostaria de saber, nós somos cobrados a cada dia pelas pessoas que nós ouvimos, que nós escutamos, que vieram, que ficaram dias aqui nessa casa, escolhendo para onde ir os recursos. Nós temos, por exemplo, um evento que vai ocorrer agora dia 12, próximo, e até então não tem ideia se vão receber o recurso. Eu gostaria de saber como está esse pagamento, como está o empenho, como está a execução, qual o planejamento que faltamos aí três meses para acabar o ano e como está sendo feito isso. Ok, obrigado, deputado Jean Freire. Dizer que o senhor sempre é bem-vindo lá na CEPLAG. Bom, só dizer que nós estamos fazendo monitoramento junto com a Assembleia a esse respeito. A maior parte das intervenções estão em fase de planejamento, foram empenhados 55 mil e ainda nada foi pago. Me parece que foi pago mil e poucos reais, num total de 20 milhões. A minha réplica é para exatamente nós faltamos três meses, acho que o deputado foi o secretário muito honesto na sua resposta e isso é público, as pessoas podem entrar e ver. E pelo acompanhamento que nós fizemos desde quando foi criado o PPAG, nós nunca chegamos a esse momento com esse pagamento tão pequeno, tão insignificante. Já é insignificante o valor de 20 milhões. E dizer, secretário, que na resposta anterior do primeiro momento que o senhor teve aqui, o senhor disse que de toda forma sugere-se a avaliação de pertinência e viabilidade da execução de emendas da Comissão de Participação Popular. Dizer que, na verdade, como eu disse, esse momento é feito com os consultores da casa, com os consultores do executivo e que muito desse recurso ao longo da história foi colocado em secretarias do governo para executar políticas que, muitas vezes, o governo não estava conseguindo executar, como no Corpo de Bombeiro, no ano passado, eu me lembro que foi pago, se não me engano, um milhão e seiscentos para o Corpo de Bombeiro, ou seja, o Poder Executivo está sempre aqui também disputando essa pequena apatia com a população. Então, a minha réplica é de solicitar ao secretário empenho junto conosco dessa casa ao financeiro do governo para que possa efetuar o máximo possível. Lembrando, secretário, que essa semana tem um evento no Vale do Chequitinhonha, onde já estão contratadas as pessoas para o evento, os artistas, já estão contratadas as oficinas, e aí, há uma semana do evento, a gente não sabe se vai acontecer ou não vai acontecer. Então, peço aí total empenho do governo para que a gente possa efetuar isso. Na sequência, concedo a palavra à senhora deputada, presidente da Comissão de Educação, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde, colegas parlamentares, boa tarde, boa tarde, secretário, a todos que nos acompanham aqui no segunda Assembleia Fiscaliza. Vamos aos questionamentos. Secretário, a primeira questão é em relação à indenização dos rancenianos. Vários estão aqui acompanhando, eles estiveram aqui no primeiro Assembleia Fiscaliza. O relatório da CEPLAG, no máximo, nos diz que uma reunião seria realizada no dia 1º de outubro para encaminhamento. Já tem legislação, já tem decreto. Então, eu reforço o questionamento feito no primeiro Assembleia Fiscaliza de data de quando essa situação será resolvida. Segundo o questionamento, secretário, em relação ao cumprimento do mínimo constitucional. Nos primeiros oito meses, Minas Gerais deixou de investir na manutenção e desenvolvimento do ensino R$ 2,419,570,325. Isso quer dizer que do dinheiro que entrou no caixa que deveria ter sido investido em educação, o governo pegou o dinheiro para fazer outros pagamentos. Para as pessoas terem uma ideia, são quatro meses de folha de pagamento da educação. Meu questionamento é como é que o governo vai cumprir os 25% estando na situação em que nós nos encontramos com essa ausência de investimento. que se ali a minha terceira pergunta, secretário, o relatório da Secretaria de Educação nos diz que quem vai responder essa pergunta é a CEPLAG. Então, eu novamente questiono sobre o cumprimento do pagamento do piso salarial profissional nacional da educação, do magistério, que é a Constituição estadual, que é a lei estadual, que é a Constituição federal, que é a lei federal. Nós estamos aí em outubro e até o momento o governo do Estado não apresentou uma proposta para o seu cumprimento. A minha terceira pergunta, secretário, foi apresentada pelo senhor uma economia de 1,5 bilhão na redução de despesa com pessoal. Eu pergunto onde? Porque o que nós acompanhamos aqui, as demissões e as reduções que ocorreram trouxeram prejuízos à prestação de serviço público, notadamente na área da educação, que é a que eu mais acompanho. Então, como é que foi feita essa redução de 1,5 bilhão de despesa com pessoal no que se economizou? E, por fim, eu perguntaria sobre novos concursos. De fato, já tem um compromisso da Secretaria de Planejamento e Gestão representando o governo do Estado de novas nomeações, mais 7 mil até o próximo ano, mas o senhor sabe que nós temos um número elevadíssimo de contratações temporárias na educação, mas não só isso. Durante a CPI, nós tivemos aqui a oportunidade de ver a estrutura do Estado e é uma estrutura que nós temos, no mínimo, um déficit de 30% na área da segurança pública, polícia civil, militar, corpo de bombeiros. Nós carecemos de mais concurso e valorização de carreira na área de fiscalização do meio ambiente, com a realização de novos concursos. Então, qual é o planejamento nessa estruturação do serviço público para prestação de serviços à população? Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Bom, com relação à indenização dos rancenianos, eu sei que teve uma reunião, mas eu ainda não fui informado do resultado, mas está se discutindo o critério para se proceder a essa indenização. Com relação ao mínimo constitucional da educação, até 30 de setembro, o governo gastou 20,37% e, em 2018, foi 21,95%. E, se a senhora observar, em termos absolutos, o valor liquidado é igual de 2018. E, como acontece todo ano, o aumento das despesas acontece no último trimestre. Com relação, inclusive, leilão de restos a pagar, que nós podemos fazer, o próprio regime de recuperação fiscal traz a possibilidade de a gente fazer leilão reverso, que está previsto na lei complementar um 5,9. E, só para complementar, nós estamos tendo que pagar várias despesas de 2018 a fim de evitar retenção do fundo de participação do Estado. do Estado. Bom, com relação a novos concursos, por enquanto, nós estamos sem previsão de realização de novos concursos na área da educação. e, com relação ao um bilhão e meio de reais que foram economizados, diria que vem principalmente, primeiro, da redução de recrutamento amplo. segundo, da não realização dos concursos que estavam previstos, portanto, estavam orçados. Terceiro, da dispensa de pessoas designadas. quarto, da própria auditoria da folha de pagamento que nós estamos fazendo. Como a senhora sabe, a folha de pagamento do Estado, infelizmente, não é automatizada. Inclusive, já foi até encaminhada para a CGE, existia um programa que se iniciou ainda na gestão do ex-governador Anastasia Alberto Pinto Coelho, que, no final, acabou se gastando mais de 100 milhões de reais, mas foi suspenso no governo anterior e não se automatizou a gestão da folha de pagamento, quer dizer, se julgou 100 milhões de reais fora e a folha de pagamento não foi automatizada. Pedi para apurar isso aí, porque, não sei, na minha visão, a gente não pode julgar dinheiro, mesmo que seja público, fora. Eu não jogo dinheiro de ninguém fora. Então, a gente também buscou economia nisso aí. Finalmente, deputada, com relação à educação, eu acho que eu e a senhora nós temos uma diferença sobre como melhorar a educação. eu controlo os fins e não controlo os meios. Eu sei que, seja como for, nos últimos quatro anos, pelo indicador que existe disponível, a educação de Minas piorou. Nós vamos trabalhar para que a educação de Minas melhore, para que as crianças aprendam. Para que elas aprendam português, matemática, geografia, história, inglês, para que elas tenham escola de tempo integral com merenda, para que elas, na parte da manhã, tenham aula, para que, na parte da tarde, elas tenham aula. porque quando elas têm mais tempo de aula, a lógica me diz que quanto mais você estuda, mais você aprende e isso se reflete na nota. Então, as notas devem melhorar. Então, é assim. E olha que eu sou sempre a favor da escola pública, sabe, deputado? Eu sempre estudei em escola pública, no primeiro grau, no segundo grau e na universidade federal. Agora, a gente tem que estudar, tem que ter professor que ensina, tem que ter aula, tem que frequentar as aulas, tem que aprender matemática, tem que aprender português. E isso reflete na nota. Quando a gente estuda, a gente aprende e a nota melhora. Isso aí não foi o que aconteceu, não. Obrigado. secretário, o senhor não respondeu a minha pergunta sobre o piso. Não é possível o governo continuar sem discutir essa situação, só justificando em relação a sua situação econômica e financeira. Nós temos uma luta de mais de 10 anos, ela é de 2008, pelo piso salarial profissional nacional, e mesmo o piso, nós da educação temos a pior remuneração de todos os órgãos do governo do Estado. Então, é preciso que o governo apresente um planejamento, porque como ele pode apresentar qualquer proposta, qualquer categoria, sem cumprir o que está na Constituição, que é o pagamento do piso salarial profissional nacional. Então, nós permanecemos aí, de fato, com essa diferença, a gente perguntando e o governo não respondendo. sobre indicadores de qualidade na educação, quando a Comissão de Educação fizer o debate sobre isso, eu convidarei a CEPLAG, porque as discussões sobre educação passam por condições de trabalho, por valorização profissional, por indicadores que são mais amplos do que a tabelinha que o senhor colocou. O que nós vivemos no primeiro semestre foi um semestre muito difícil. Vocês retiraram 80 mil crianças da educação integral. Nós vamos ver a repercussão disso no próximo ano. Vocês demitiram mais de 7 mil professores em relação à educação de tempo integral, porque com a redução de 80 mil também aconteceu a redução do número de profissionais. Vocês reorganizaram o ano letivo em agosto e setembro. Quem entende de educação sabe que a gente não reorganiza escola ou turma em setembro, como se nós estivéssemos iniciando um ano letivo. De fato, foi um ano com várias dificuldades. Nós queremos discutir a qualidade da educação e acho que nós, então, vamos propor, a partir da comissão de educação, uma discussão com mais tempo, porque não é nem cinco minutos o senhor, nem eu em dois ou em três, que nós vamos debater indicadores na educação. Mas, de fato, nós precisamos de respostas em relação a condições de trabalho dos profissionais da educação. Não é possível ignorá-los ou não é possível achar que a pauta do piso não faz parte da melhoria das condições de trabalho. E ter dois bilhões de reais não investidos em educação é algo grave. São quatro folhas de pagamento. Eu poderia dizer ao senhor, por exemplo, se eu poderia ter quitado o décimo terceiro da educação antes e o governo fez uma opção de manter parcelado o décimo terceiro da educação. O governo fez uma opção política de quem pagar primeiro em detrimento do outro. Eu sou contra opções que privilegiam um ou antecipam uns em detrimento dos outros servidores. Mas, no caso da educação, tem recurso vinculado. Vocês pegam dinheiro da educação para pagar despesas de outras áreas, de outras funções, de outra folha de pagamento. Eu nem falei da cota salário-educação, que também tem recurso que não está sendo investido em educação. Então, não é discricionário. Se fosse discricionário, não estaria na Constituição o cumprimento do mínimo constitucional de 25%. Não é discricionário do Estado pagar ou não o piso salarial profissional nacional. Se fosse, nós não teríamos tanta legislação tratando do assunto. Sobre indicadores de qualidade, nós faremos debate com profundidade, com discussões de projeto político-pedagógico, com discussões aprofundadas do que é o cotidiano da escola, na Comissão de Educação e Oportunidade, que convidarei à Secretaria de Planejamento e Gestão. Muito obrigada pelas discussões, pelo retorno, mas insisto que nós precisamos ter propostas sobre o piso salarial. E a discussão da indenização dos sancenianos. É o segundo Assembleia Fiscaliza que eles participam. Vamos tentar que até o final da Assembleia Fiscaliza nós tenhamos uma resposta mais efetiva em relação à indenização. na sequência eu concedo a palavra ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu queria a pessoa de Vossa Excelência cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas que aqui se encontram. Presidente, só para organizar aí, é três minutos para a pergunta, não é isso? Sim, três minutos, cinco para a réplica e dois para a tréplica. Ok. Secretário, nós estamos acompanhando as políticas públicas, especialmente da área da segurança pública. e, por mais que a gente comemore os índices que estão sendo apresentados e estão sendo apresentados em relação à segurança pública, nós temos algumas deficiências que estão se agravando. O senhor pode perceber que a cada movimentação da reforma da Previdência, os pedidos de reforma ou de aposentadoria, dependendo se é na Polícia Civil, se tem uma prisional, ou na Polícia Militar, no Bombeiro Militar, eles chegam em forma de enxurradas na Diretoria de Recursos Humanos. Ou seja, cada passo que a reforma da Previdência avança em Brasília, os pedidos aumentam e aumentam muito. Nós temos dois parâmetros aqui, duas situações hipotéticas, aliás, não hipotéticas, duas situações que estão muito bem claras que eu gostaria de trazer para o senhor, porque a gente precisa pelo menos de um cenário, um cenário com todo o esforço. Quero dizer, antes, que eu reconheço todo o esforço que o governo está fazendo e fazendo com responsabilidade, com seriedade, com vontade de acertar. A gente está acompanhando isso. e na Polícia Civil, nós temos um déficit enorme da Polícia Civil. Na Polícia Militar, a mesma coisa. E na Polícia Militar, quando a gente olha para a reforma da Previdência, e ela está cada vez mais acelerada em Brasília, nós teremos na Polícia Militar, talvez, um déficit, não de 11 mil servidores, mas de 17 mil servidores na Polícia Militar. Na Polícia Civil, mais de 50% também do seu efetivo é o atual déficit. Nós temos aqui, inclusive, uma situação, secretário, que eu faço um apelo. Por exemplo, nós não temos delegados e delegadas em todas as comarcas. E a gente viu a apresentação, nós acompanhamos, o senhor chamou, pediu para chamar 76. é preciso que a gente contemple, pelo menos, secretário, o número, que é um número de 87. 87 é muito pouco, de 76 para 87, do número de excedentes. E é preciso que o senhor também tenha um zelo especial ao chamar os concursos de soldados da Polícia Militar que estão em curso, que foram adiados. Portanto, esse é o primeiro apelo que eu faço, o senhor, usando o meu tempo regimental que acaba de expirar. Obrigado, deputado sargento Rodrigues. Bom, só com relação aos delegados, acho que agora dia 17 de outubro vão ser nomeados os 76 delegados que foram chamados. A informação que eu tinha do chefe da Polícia Civil, doutor Wagner, que com 76 iriam se preencher todas as delegacias. Mas, de qualquer maneira, a gente havia autorizado, agora, iniciando em outubro, a formação de mais uma turma de 25. Então, com relação ao adiamento da turma de soldados, agora em fevereiro, inicia a formação da turma de soldados lá que foi adiada desse ano. São 1.500 soldados. Bom, com relação a isso que o senhor colocou sobre as possíveis aposentadorias, eu vou dizer para o senhor que cada assuador a seu tempo, sabe, deputado do sargento Rodrigues, não vou antecipar, vou esperar para ver como é que vai acontecer especificamente a questão dos militares na Câmara Federal e qual vai ser a repercussão nas polícias militares. Bom, secretário, vamos insistir novamente, eu estou aqui com os dados muito bem apurados, o senhor autorizou 76 delegados, para 87 é uma conta muito, muito irrisória para o governo, então eu gostaria muito que o senhor pudesse atender pelo menos isso para o preenchimento dessas comarcas. Eu já estou dizendo mais 25, já começou outra coisa. Mais 25, bom, mas vai preencher os 87, porque uma coisa é 76, vai? Bom, se vai, o senhor está dando a palavra e eu confio muito na palavra do senhor, porque até agora, secretário, tudo aquilo que o senhor tem acordado, o senhor tem cumprido, tudo, então eu confio muito na palavra do senhor. Com relação ao quadro dos soldados da Polícia Militar, essa é uma questão necessária, mas de muita urgência, porque nós estamos sobrecarregando os que estão ficando e a sobrecarga de trabalho tem levado a consequências gravíssimas, inclusive, dentre elas, com outros componentes à mesa, com o famigerado parcelamento aqui implantado pelo governo do PT, que perdura até o presente momento, esse parcelamento levou ao endividamento e o endividamento levou a consequências gravíssimas nas famílias dos servidores. E no caso da segurança pública, você tem sobrecarga de trabalho, dívidas, endividamento, que isso tem a consequência, é discussões internas de desacerto e desagregação familiar, e tem uma série de outras questões, como a rotina de trabalho, o estresse do trabalho, nós temos levado até o aumento de suicídio dos profissionais de segurança pública. Fica aqui, secretário, registrado mais um apelo. O apelo que eu faço ao senhor é o seguinte, quanto mais rápido o senhor puder chamar, adiantar essa turma que está prevista para fevereiro, menor será o estrago na questão da política pública de segurança pública. Porque a possibilidade da aprovação da reforma da Previdência tem levado uma saída enorme e que o comando da PM, da Polícia Civil, do Bombeiro, do Sistema Prisional, não consegue segurar. Porque aí é um interesse pessoal. Na hora em que ele vê a reforma avançando, ele fala, deixa eu pedir minha contagem de tempo. E até aqueles que estão no abono permanência não querem esperar. Porque até a gente tem tranquilizado pelas redes sociais, feito um apelo para que eles esperem a matéria ser votada no plenário da Câmara, no plenário do Senado, para depois ir à sanção, o que daria tempo. Então é nesse sentido que eu faço o apelo. Estou dizendo aqui é um apelo, porque a gente conhece de perto a política pública e nós sabemos, se o governo não avançar, nós teremos problemas gravíssimos neste governo. Não é para o governo que vem, não. É neste governo que nós teremos problemas gravíssimos em termos de segurança pública que vai ser sentido na pele de todos os cidadãos e cidadãs desse Estado. Portanto, deixo aqui registrado o meu apelo e essa questão dos delegados que tem um número muito irrisório. É preciso ter uma solução mais rata para essa questão. Obrigado, senhor. Obrigado, deputado. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Roberto Andrade. Presidente João Magalhães, deputados, deputadas, secretário Otton. Secretário, nós temos um Estado realmente reconhecido por todos da sua calamidade econômica e financeira. Daqui dos deputados e de mim também, o senhor só viu demandas de cada um na sua área, do sargento Rodrigues, da deputada Beatriz. E é nosso papel, entre outros, de levar as reivindicações. Eu, toda semana, estou na cidade, também do deputado Jean, eu também, toda semana, estou lá na cidade administrativa, levando demandas da minha base, na área de educação, na área específica, em cada cidade, na cidade de Viçosa, na cidade de Jiquiri. Então, isso é o papel do deputado. Mas também é papel do deputado ajudar que o governo traga soluções para que o governo tenha condições de atender essas demandas. Nós temos alguns caminhos. Nós temos a questão da lei Gandic, nós temos aqui um especialista, o deputado Sávio, que nós tratamos aqui como professor Sávio. Nós temos a questão da recuperação fiscal, que vai chegar aqui na Assembleia, e eu tenho certeza que ela vai ser apreciada olhando para Minas Gerais. Naturalmente, cada um aqui tem a sua questão ideológica, tem pessoas que são a favor de uma presença maior do Estado, outras menores, isso é uma questão de cada um ter a sua opinião formada, mas que todos vão votar pensando na questão, olhando para Minas Gerais. Nós também demos, não sei se o senhor já fez essa conta, com certeza já fez, nós temos a recuperação econômica que não está vindo, nós apostamos muito na recuperação econômica, a recuperação econômica é mais dinheiro, é mais imposto para atender as nossas demandas como deputado. Nós temos uma reforma tributária, que eu não acredito muito nela, eu não acredito que o governo federal vá abrir mão de receita para os Estados e para o município. Enfim, se tudo isso der errado, e que eu acredito que não, que alguma coisa disso aí, mesmo que não dê certo uma parte, mas que alguma coisa a gente consiga, como é que vai ficar o nosso Estado? O senhor tem dormido bem? O senhor tem, tendo, diante desse quadro do Estado, que o senhor assumiu essa missão de planejar as finanças do Estado? Bom, obrigado, deputado. Olha, vou falar com o senhor que eu tenho dormido bem, porque, como o senhor falou, os desafios são grandes, mas a situação de Minas, quer dizer, a situação financeira do Estado é muito ruim. A gente, estruturalmente, gasta mais do que arrecada, nós temos uma dívida muito grande, nós temos restos a pagar de 35 bilhões, que é uma dívida de curto prazo, que nós temos que lidar com ela. como o senhor falou, nós estamos correndo atrás do dinheiro da Lei Candir, é claro que o governo federal vai lutar para não repassar, porque o governo federal também tem as suas dificuldades. Mas eu acho que nós vamos chegar no, Minas Gerais vai chegar numa solução, porque eu, sinceramente, eu não trabalho com essa hipótese de a gente não chegar numa saída, deputado, porque, no fundo, mesmo com posições diferentes, tenho certeza que todos aqui querem o bem de Minas Gerais. Pensem igual, pensem diferente de mim, aqui todos querem o bem de Minas. Nós podemos, e todos concordam com o diagnóstico que Minas está numa situação muito ruim. Nós podemos, às vezes, não concordar com a solução, mas todos concordamos que manter do jeito que está não é mais possível. Então, alguma coisa de diferente nós temos que fazer. E pode até parecer inocência, mas eu sempre digo o seguinte, deputado, eu sempre acredito que, no final, o bem vence o mal. E, se o bem ainda não venceu o mal, é porque nós não chegamos no fim. Então, eu acredito que nós vamos chegar aqui na Assembleia num bom acordo que vai permitir que Minas siga em frente. Secretário, eu também penso, sim, aqui na Assembleia nós temos 77 deputados, cada um com a sua ideologia, com a sua maneira de pensar, mas Minas Gerais sempre em primeiro lugar e acho que nós vamos chegar assim no consenso. E, se Minas Assembleia fiscaliza, foi um bom exemplo disso. Aqui tem deputados muito antigos de vários mandatos, isso é muito antigo, o Sávio, o João Magalhães foi deputado federal, então, nós nunca tivemos uma experiência dessa que foi implantada pelo deputado Agostinho Patrus, em que o secretário viesse aqui na Assembleia prestar contas e discutir de uma maneira efetiva, aberta, com os deputados as ações do governo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Pela ordem de inscritos, concedo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas aqui presentes. Boa tarde, senhor secretário, e também a secretária adjunta, Luísa Barreto, que nos acompanha. Secretário, eu gostaria, inicialmente, de parabenizar o trabalho que tem sido executado, não apenas à frente da secretaria, mas também esse trabalho que tem sido realizado de interlocução com o Legislativo, já pela segunda vez aqui presente, mas principalmente presente no dia a dia, nos recebendo, ouvindo nossas solicitações, nossas sugestões e explicando várias as ações de governo que estão sendo implementadas. Eu sou convicto que, para Minas Gerais, sair da crise, e esse talvez seja o grande objetivo desse governo, é importante que a gente, sim, faça todas as economias em cada centavo, cada R$ 10,00, só fazem diferença, mas também que a gente retome o crescimento. E, nesse aspecto, parabenizo por ter rompido com os anos de estagnação e até de retração que precederam a chegada deste governo, a sua chegada à secretaria, com Minas já tendo anunciado os investimentos, a atração de investimentos, que quase que dão o dobro do total atraído durante todos os quatro anos da gestão passada, e o Estado liderando todo o Brasil na geração de empregos formais. Mas, muito além dos empregos, eu acredito que o que a gente, num século XXI, deve falar sobre trabalho. O trabalho que vai além da carteira assinada, o trabalho que, muitas vezes, é do microempreendedor, é da pessoa que é autônoma, e, nesse aspecto, uma iniciativa que o senhor mencionou me chamou particular a atenção, que foi o Minas Atende com um esforço de simplificação e de desburocratização do governo estadual. Inclusive, a desburocratização como uma das metas do PMDI. Eu faço parte, junto com outros 40 colegas aqui na Assembleia, de uma frente parlamentar que luta basicamente e diariamente pela simplificação e desburocratização do Estado. Eu gostaria de conhecer um pouco mais, de ouvir um pouco mais sobre o programa Minas Atende, quais são alguns serviços mais relevantes que estão inseridos nele, e se há alguma conexão entre tantos empregos criados em Minas Gerais ao longo desse ano e essa desburocratização que tem sido promovida também por iniciativa do Poder Executivo, por iniciativa da sua pasta. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Só reforçando isso que o senhor falou, sem dúvida, do ponto de vista de uma saída estrutural para termos um superávit fiscal em Minas, é necessário que nós atraiamos mais empresas para o Estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem que ser um Estado amigo do investidor. É necessário que cada vez mais todos nós aqui tenhamos consciência de que o Estado não gera riqueza. O Estado, no máximo, aloca ou decide como alocar a riqueza que ele toma do cidadão. Então, nós temos que atrair empresas para cá, investidores, empreendedores, porque, por pior que seja a situação que nosso servidor esteja, vamos lembrar que Minas Gerais tem hoje ainda 1 milhão 1 milhão e 700 mil desempregados. São pessoas que não têm renda nenhuma. Então, isso aí é um dado sempre importante da gente lembrar. Bom, com relação ao Minas Atende, deputado, o que a gente está procurando fazer para facilitar a vida do cidadão. Então, por exemplo, nós estamos abolindo a exigência de qualquer documento no Estado que o Estado já possua em relação ao cidadão. então, eu não preciso mais de certidão negativa de uma empresa, por exemplo, se ela está em dia com os impostos ou não. Isso é uma obrigação da Secretaria da Fazenda saber. Então, você não tem que ir lá mais pedir certidão negativa de débito com o Estado de Minas. Então, isso é um exemplo do que a gente está fazendo. nós estamos reduzindo prazos na sessão no atendimento de licenças. Estamos automatizando. Hoje o Estado possui de atendimento presencial 31 UAS, mas a gente tem trabalhado para cada vez mais automatizar o número de atendimentos. Então, a nossa meta é que, na verdade, no futuro a gente não precisa ter o why. É para que o cidadão consiga resolver tudo ou por um, pelo celular ou pela internet. Então, é isso aí que a gente está fazendo para desburocratizar, para reduzir prazos, para não pedir documentos desnecessários. E estamos colocando metas, a gente está colocando metas de rever processos internos, então, nós temos meta de rever 100 processos internos, para simplificar, e temos uma meta para, até 2022, reduzir em 60% o número de documentos que o Estado pede hoje em relação às empresas e aos cidadãos. Agradeço as explicações, Sr. Secretário, gostaria de destacar que a simplificação promovida através do Minas Atende, essa iniciativa do Governo do Estado, ela pode ser muito importante não apenas para a atração de novos investimentos e de novas empresas para o nosso Estado, mas, principalmente, para desbloquear o potencial de investimento e de geração de empregos já existente no nosso Estado através de milhares de pessoas que hoje ou estão na informalidade ou com seus sonhos e projetos parados no papel sem encontrar a realidade porque os obstáculos burocráticos são grandes. Esse microempreendedor mineiro, que aqui já reside, aqui já tem sua família e sua vida, talvez seja o principal beneficiário dessas políticas de desburocratização e talvez aqui também seja o principal motor para a geração desses mais de um milhão de empregos que estimamos até 2030 e que tanto necessitamos. Gostaria apenas como consideração final, seu presidente, da gente... Seu presidente? Presente? Apenas como uma consideração final, gostaria de ver se há a possibilidade, não sei se para essa audiência ainda ou para próximas, da gente não isolar o secretário na mesa dele e poder estar com a sua assessoria ao lado. Eu vi algumas vezes a Luísa precisando levar informações e detalhes técnicos até ele, seria, eu acho, uma cortesia da Assembleia permitir que o secretário, até para melhor nos informar sobre as ações, que ele estivesse acompanhado ao seu lado da sua assessoria, seria até mais eficiente para os nossos trabalhos. Senhor deputado, nós estamos apenas seguindo o roteiro aprovado pelo Colégio de Líderes naquela última reunião com o presidente Agostinho Patroso. Na próxima reunião, vamos fazer a sugestão. Pela hora de inscrição, concedo a palavra ao líder André Quintão. Bem, boa tarde às deputadas, boa tarde, deputado, presidente João Magalhães, cumprimentar também os cidadãos, cidadãs que acompanham aqui os trabalhos, principalmente o movimento Somos Todos Colônia, mais uma vez presentes aqui. cumprimentar o secretário Otto, a Luísa, toda a sua equipe. Eu queria, primeiro, só reiterar, reforçar duas questões que nossos parlamentares do bloco já levantaram. Primeiro, é a importância de agilizar o cumprimento da legislação que prevê indenização para filhos de rancenianos separados de suas famílias. É uma obrigação de Minas Gerais, uma questão de reparação, contou com a unanimidade dos deputados e deputadas dessa Casa. Então, seria muito importante agilizar esse processo, bem como agilizar o processo de pagamento das emendas populares. O pagamento das emendas populares é quase que um acordo que sempre foi feito com todos os governos, governos do PSDB, governos do PT, porque vem de movimentos sociais, vem de áreas específicas, o deputado o doutor Jean mencionou, são ações voltadas para a cultura regional, cultura popular, cultura indígena. Então, essas duas questões eu queria aqui reforçar. E fazer uma abordagem, secretário Otto, nós vamos, óbvio, debruçar com mais calma sobre as apresentações, os projetos, mas me chamou a atenção que os objetivos estratégicos, os indicadores face à situação fiscal dos estados, são, inclusive, ousados. E eu não, eu queria, eu não ouvi na apresentação, qual que você, com qual cenário nacional vocês estão trabalhando, do ponto de vista de atingimento dessas metas, de ampliação de receita, ampliação de emprego, ampliação de investimentos, crescimento das exportações, eu queria ouvir um pouco qual que é a análise, porque a gente sabe que Minas não é uma ilha, depende muito do cenário nacional, quando o Brasil vai bem, Minas vai melhor, quando o Brasil vai mal, Minas vai pior do que a média. Então, isso eu senti falta. E, numa questão mais específica, é sobre a questão de curto prazo. Se o cumprimento dessas metas, inclusive dos mínimos constitucionais, a deputada Beatriz lembrou da educação, lembraria da saúde. A saúde, até 31 de agosto, está com 5,30%. É o menor dispêndio desde 2002, de orçamentar na área da saúde. Então, para cumprir as metas, para cumprir o acordo com os prefeitos, no início do ano que vem, para cumprir essa meta de arrecadação, de quitação das obrigações com os servidores, eu queria que, naquilo que o senhor pudesse abordar, obviamente, com qual estratégia? O governo vai fazer reexame dos regimes especiais tributários, por exemplo, que levam mais de 5 bilhões por ano? O governo vai entrar mais firme na cobrança de uma eventual, o Ulisses com certeza vai tratar disso, Minas pode ter sido prejudicada na questão do Nióbio, na repartição da CBMM. No caso da Codemig, seria a autorização que já tem das 49%, seria outra coisa. Nós queremos a lista dos 100 maiores devedores de Minas, vai se apertando e cobrando o pagamento dessas grandes empresas. Então, isso não ficou muito claro. As metas são importantes, os objetivos, agora, o como alcançar isso nesse momento é a lei candida, com cenário de expectativa favorável. Então, a minha pergunta nesse sentido, eu gostaria de ouvi-lo. Ok. Obrigado, deputado André Quintão. Deixa eu... Vou tentar, eu anotei aqui, se eu esquecer alguma coisa, o senhor me lembra e eu complemento. Bom, com relação aos rancenianos, só, até o momento, foram realizadas sete reuniões, o trabalho está sendo coordenado pela Secretaria de Saúde. Questão que ainda estão debatendo, questão de critérios, ainda existem uma divergência sobre o critério de recebimento. Mas, eu prometo aqui que eu vou entrar mais a fundo nesse assunto agora. Está certo? Com relação à questão das emendas populares, eu vou acompanhar esse assunto mais de perto também. bom, o senhor me perguntou com qual cenário nacional nós estamos trabalhando, eu posso falar com o cenário nacional nós estamos trabalhando até 2022. Estamos trabalhando com o crescimento de 2020 de 2% e, a partir daí, de 2,5%. 21 e 22. 2,5%. Está certo? Só porque eu perdi aqui, o senhor quer que eu fale o como? Só repete para... Tem vários compromissos de curto prazo. Isso. Já o acordo com os prefeitos início do ano, 10 terceiro, os restos a pagar. porque o governo, na sua vinda anterior aqui, o próprio governador colocou adesão ao regime de recuperação fiscal como o caminho único. Esse caminho não foi trilhado. Quais serão os outros? Bom, bom, deputado, ele ainda não foi trilhado. Nós vamos estar discutindo a partir de agora, se espera, a questão da recuperação fiscal. Bom, nós temos aí a questão do... Nós vamos estar pedindo essa operação financeira do Nióbio, que não tem nada a ver nem com privatização, nem venda de 49%. A gente espera arrecadar algo em torno entre... Vamos dizer, 4,5 bilhões de reais. Esse é um ponto, isso aí permitiria, pelo menos, a gente resolver a questão salarial dos servidores, o 13º, e acabar com o parcelamento. Ok? Nós... tem a questão da lei Candir, nós estamos acompanhando lá, tem duas discussões, tem o daqui para frente e tem o para trás. Eu acho que o para trás demora, acho que daqui para frente talvez alguma coisa vai... pode sair. está certo? Bom, tem a sessão onerosa do petróleo que está em discussão. É mais um recurso. Agora, a questão dos... Obviamente, também, deputado, a gente trabalha com redução de gasto, a gente trabalha com a redução de gasto, cumprindo os constitucionais. Tanto da educação quanto da saúde. Eu volto a afirmar para o senhor que nós vamos cumprir os constitucionais. Só com relação da saúde, que o senhor informou, até 30 de setembro o número da saúde é 8,03% e nós já tivemos que pagar em relação à conta de 2018 um total de 481 milhões e ainda tivemos retido em relação a 2018 que foi repassado direto pela União mais 900 milhões. Se a gente contabilizar isso tudo, na verdade, a saúde já está com 9,6%. Então, a situação não está tão dramática assim. Nós vamos cumprir os 12% da saúde e vamos cumprir os 25% da educação. O resto é, efetivamente, redução de custo, é fazer a mesma coisa com menos. Isso aí se chama aumento de produtividade. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos rever todos os contratos, nós já estamos revendo isso. Nós estamos revendo contrato a contrato, um a um, não está escapando nenhum. O contrato vai vencer, nós estamos revendo todo o contrato, às vezes, mesmo antes de vencer. Nós estamos centralizando as compras, porque nós vimos que existe ineficiência quando a compra não é centralizada. Eu só vou dar um exemplo para o senhor, por exemplo, essas mensagens de SMS. As compras dessas mensagens de SMS, tudo é feito por licitação, obviamente. Mas, antes, elas não eram centralizadas. Então, a fazenda faz uma, o DETRAN faz outra, e, sei lá, o meio ambiente faz outra, a defesa civil faz outra. Só para o senhor ter uma noção, tudo por licitação, mas existe uma variação de preço de até 75%, como a licitação não é feita, não é centralizada, nas mensagens de SMS. Aí vocês falam, mas, quanto que o Estado gasta de mensagens de SMS? 70 milhões por ano, para uma variação de 75% de preço? Então, eu posso economizar 30 milhões, 40 milhões. Aí vocês me falam, resolve o problema do Estado? Não resolve, mas 40 milhões aqui, 30 milhões ali, nós reduzimos o custeio da cidade administrativa em 40 milhões. Então, vai somando isso, vai somando aquilo, eu posso, ao invés de ficar, são dessas somas que a gente solta a economia. Então, isso aí também faz parte do nosso planejamento. esse valor aí já resolve 60% do piso mineiro da assistência social. Se já quiser dirigir para lá... Ou o dobro das emendas populares do deputado Jeffrey. De bom grado. Mas, secretário, nesses dois minutos, analisando o plano do Rio de Janeiro, por isso que a gente insiste que talvez esse caminho único da adesão ao regime de recuperação fiscal não seja a melhor estratégia de enfrentamento. É a opinião nossa, de vários deputados e deputadas, até porque, quando a gente vê o resultado do Rio, no Rio de Janeiro, eles não privatizaram, o Rio de Janeiro teve dificuldade em cortar gastos, o que resolveu o problema no Rio foi revir o incentivo tributário, isso nós somos, inclusive, a favor, conte com a bancada aqui da nossa, nós queremos o reexame dos regimes especiais de tributação. A outra questão foi a antecipação de royalty de petróleo. E a outra questão foi a elevação da carga tributária. A elevação da carga tributária não me parece adequada aqui em Minas Gerais. Nós temos até a polêmica de 2014, eu, aí não é a posição ainda do bloco, mas eu, pessoalmente, inclusive, defendi lá na comissão, porque eu defendo o estado de bem-estar social, que você tributa e depois redistribui para a sociedade. Então, um recurso que vai para o Fundo de Erradicação da Miséria, a meu ver, é importante. Mas, então, acho que esse caminho único, que, inclusive, implicaria em discussão de privatização de SEMIG, de COPAS, não é o adequado. Talvez, se a gente pudesse discutir estratégias mais específicas, nós pudéssemos ter um resultado melhor aqui na Assembleia. Obrigado, deputado. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao líder do bloco Minas, tem história, deputado Sávio Souza Cruz. Só antes de fazer um comentário, até a água do deputado Guilherme é laranja, é um negócio, assim, inacreditável. Secretário, eu quero fazer um questionamento de natureza mais pontual, porque uma das questões que foram aprovadas pela Comissão de Fiscalização Financeira para ser dirimidas hoje é a questão da parceria com a famosa Comunitas. Em agosto, foi aprovado um requerimento de minha autoria pedindo uma série de informações. Recebemos um ofício da CEPLAG dizendo que o acordo, aspas, é voltado para o estímulo de parcerias que melhore a gestão pública, resultando em desenvolvimento local e aprimoramento de serviços públicos. E ainda, dizendo que não haverá no âmbito da parceria transferência de recursos financeiros entre os partícipes, que não foi feito chamamento público, segundo informação, por não ser exigida a realização desse chamamento. E, por fim, anexou o acordo de cooperação que remete todas as perguntas a um anexo que não vem. Na audiência que nós tivemos em agosto, o secretário respondeu basicamente que conheceu a ex-secretária Renata Vilhena, a nossa Forrest Gump das Alterosas, na transição do governo. Que ela era consultora da fundação Dom Cabral, que, de forma gratuita, tudo sim de uma generosidade, o trabalho envolveu a avaliação de estrutura de políticas públicas, que depois foi oferecido o trabalho pela Comunitas, que possibilitou o trabalho da nossa Forrest Gump, que não há influência externa ou econômica envolvida. diante da ausência das respostas, eu venho aqui refazer os seguintes questionamentos. Primeiro, identificação e composição dos membros da Comunitas. Quem são essas pessoas? Dois, quantidade e qualificação das pessoas que atuam para o Estado, se recebem que tipo de remuneração, ajuda de custo e quais funções desempenham. Três, eventuais benefícios governamentais às empresas ligadas ao núcleo de governança do programa Juntos ou aos líderes empresariais locais. Quatro, eventuais débitos dessas empresas com o Estado de Minas Gerais. Cinco, se ocorreu contratação de parceiros técnicos que atuam na identificação de desafios e execução de projetos correspondentes respectivos termos firmados entre a Comunitas e os referidos parceiros técnicos. Seis, o acordo de cooperação foi publicado em 25 de junho de 2019, porém consta que a Comunitas já mantinha relacionamento com o atual governo, como se deu a participação da Comunitas nos estudos de reforma administrativa do plano de recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais. Desde quando a Comunitas participa das atividades das decisões do Estado de Minas Gerais? A Comunitas participou da elaboração da proposta da reforma administrativa, conforme foi noticiado no site do governo em fevereiro de 2019, quando não havia nenhuma contratação. O termo de cooperação foi assinado seis meses depois, sendo que os acordos de cooperação firmados entre a CEPLAG e o Instituto Lema e a Comunitas têm o mesmo número. Sete, na audiência pública da APU, Comunitas tinha seu cadastro no CAGEG como irregular e não possuía CND da Receita Federal. Como pôde ser feito e referido termos de cooperação sem observar tais fatos? Oito, há alguma forma de compartilhamento de patrimônio público e de servidores públicos entre o Estado, Minas Gerais e a Comunitas? Quem paga pelos serviços prestados pelo Comunitas? Peço citar nominalmente os parceiros. Senhor secretário, tem conhecimento que a ausência de chamamento público em outros estados e municípios foi motivo para que os acordos entre Comunitas e Poder Público fossem anulados judicialmente. Em Porto Alegre, o acordo de cooperação firmado entre o município e a Comunitas foi anulado por decisão da primeira e segunda instância. Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da Justiça afirmou, aspas, o acordo foi ajustado precipitadamente, parecendo mesmo que sua celebração mais atende em fluxos partidários do que do próprio interesse público. E ainda, por outro lado, ainda causa preocupação que o acordo exige disponibilidade de dados sigilosos da administração pública. Nessa ação popular em Porto Alegre, os autores, todos os parlamentares, sustentam, aspas, não aportando desenvolvimento de um projeto de interesse entre o município de Porto Alegre e a OSCIP Comunitas. O verdadeiro objetivo do ajuste é captar recursos para empresas de consultoria, parceiras da Comunitas e garantir aos empresários que financiam o projeto a possibilidade de interferir em importantes decisões políticas do município de Porto Alegre. Ou seja, pelo sistema proposto no acordo, alguns empresários poderão defender diretamente seus interesses junto à administração municipal pelo simples fato de estarem financiando o projeto. Da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, destaca-se ainda a seguinte fundamentação, aspas, com a devida vênia, atual quadra da história política nacional revela a verdadeira promiscuidade no limite entre o público e o privado. Por isso, qualquer parceria deve ser tratada com a máxima prudência, prevenindo que, em vez de instrumento, tal se torne gênese de mais um foco de corrupção na administração. O assunto também foi abordado na Câmara Municipal de São Paulo quando constatou-se uma doação da consultoria firmada entre a Prefeitura de São Paulo, Comunitas e McKinsey Company. do Brasil, consultoria limitada. McKinsey é das maiores consultorias empresariais do mundo, constatou-se que essa consultoria, em parceria com a Comunitas, colaboraria com a elaboração do Plano de Média da Cidade de São Paulo com acesso a todas as informações da administração e ainda contando com outros dispositivos de consulta à população, o que daria a ela informações privilegiadas. Um dos contratos foi gerido pelo servidor comulsionado, Bruno Chibata. Posteriormente, assessor da liderança do Partido Novo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Considerando que o programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável é um programa amplo que busca, em resumo, estabelecer uma simbiose entre o poder público e a iniciativa privada, questiona-se, a Comunitas também está colaborando com o regime de recuperação fiscal a ser proposto pelo governo? Então, são esses questionamentos que eu reitero aqui diante da ausência das respostas aos requerimentos anteriores. Você quer a cópia? Queria, se eu puder... Mentira, deputado. Responde essa bíblia dessa... Depois, responde. Deixa eu ver. E dentro da cópia? Tem resposta pronta? Bruno Chibata. Eu até achei que era chicote. O Chibata vai enfrentar o Trabuco lá do banco. Chibata. Deixa eu ler aqui, deputado, que é... Se quiser mandar depois também, tem problema. Mas eu preciso mandar uma hora, né? Não. Deixa eu só assim, acho que é melhor se o senhor puder mandar por escrito para o senhor, mas só para o senhor saber assim, olha, a Comunes não tem nada a ver com o programa de recuperação fiscal. Nada, nada, nada. Não está ajudando em nada. Graças a Deus. As empresas da Comunes não têm nenhum benefício fiscal do governo de Minas. O resto todo aqui, deixa eu ler e eu posso enviar para o senhor por escrito. Então, ficamos melhor assim. Aí, se o senhor quiser fazer outra pergunta, eu respondo. Deputado Sávio, V. Exª, abre mão da tréplica. Não, não, a tréplica, eu fico satisfeito de fato que é um questionamento longo, profundo, não tinha expectativa que o secretário tivesse todas as informações aqui, mas, como já foram objetos de requerimento aprovado em plenário que foi a secretaria e não houve a resposta e a resposta que a CEPLAG mandou apenas anexou o termo de convênio entre a Comunitas e o Estado e não trouxe sequer o anexo que ela menciona e a qual remete todos os questionamentos e como há esses precedentes de problemas judiciais, inclusive com parcerias dessa natureza, criadas por essa estranha entidade que funciona num prédio que chama Ruth Cardoso, embora não tenha nenhuma função política, claro, ela tem entre seus conselheiros o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas isso não quer dizer que tem nada a ver com o partido e também parece que tem alguns outros ex-governadores, senadores, todos de uma mesma legenda, mas aí a gente gostaria de ter essa chance de que o secretário pudesse responder oficialmente todos esses questionamentos que a gente, de forma tão singela, apresenta mais uma vez aqui. Vou responder para o senhor, vou responder pelo SEI, agora que vai ser rápido, viu, deputado? Próximo orador inscrito, deputado Orgão Andrada, está ausente, passa a palavra ao deputado Ulisses Gomes. Secretário, boa tarde, cumprimentar as deputadas e deputadas, a pessoa do nosso presidente, João Magalhães. Secretário, acompanhando a apresentação de V. Exª, eu anotei aqui alguns itens, no PMDI, V. Exª apresenta como foco 4, redução da tributação. Vai na contramão, por exemplo, dos projetos de lei que o governador tem mandado aqui. Há exemplo, por exemplo, do parecer dos deputados do Partido Novo do Governador, deputada Laura, deputado Bartô, que deram um parecer favorável, e esse parecer foi aprovado na comissão, rejeitando um projeto de governador que, na verdade, aumenta o imposto, porque ele antecipa uma possível redução de imposto. E apresentaram, se eu estiver equivocado, mas o deputado Bartô do Novo apresentou, mas se o PMDI, como projeto de governo, tem como proposta redução, como, a gente vê uma contradição nesse sentido, se o senhor puder explicar para a gente qual é a real posição do governo em relação a que tipo de redução de impostos o plano de desenvolvimento prevê para que a gente possa discutir na Assembleia. Vossa Excelência, também, na apresentação, quando teve no primeiro Assembleia Fiscaliza, falava que, nos próximos meses, iria apresentar os projetos que comporiam a proposta do governo referente ao regime de recuperação fiscal, projetos estes que, até então, não apareceram. Queria que você pudesse antecipar mesmo que a gente, além daquilo que é discurso do governador, Vossa Excelência, que disse, apresenta em alguns relatos, que é privatização, ou seja, continua na lógica do regime de recuperação, a única alternativa para o Estado é vender o patrimônio do Estado, mas como projeto de desenvolvimento para o Estado, se assim a gente puder avaliar para tentar antecipar e, da mesma forma, contribuir, quais itens estratégicos estão previstos nesse conjunto de projetos de regime de recuperação. Na resposta que o senhor apresentou ao deputado Virgílio, ele afirmou que enxerga a possibilidade de receita com regularização da cidade administrativa, o fundo imobiliário. Eu tenho citado exemplo aqui, o deputado Guilherme também não gosta, porque ele gosta de criticar o governo passado, mas é sempre o copia-cola. Então, copia o modelo, vê os resultados, ignora os resultados. Fazer a crítica ao modelo do governo passado é ótimo. Pegar os resultados, quando Vossa Excelência fala, por exemplo, do MGPP, está na apresentação lá. O MGPP primeiro foi lançado no nosso governo e o prêmio diz respeito a 2018. O que o novo conseguiu fazer é mudar a cor um pouquinho. Se vocês forem ver no aplicativo, ele agora é laranja. Ele deu uma quebrada na cor, não sei, coincidência. Desbotou, o deputado Sávio disse que ele desbotou o aplicativo. Mas, sem ironias à parte, a verdade é que o aplicativo recebeu o prêmio referente à gestão de quem o lançou e quem o aplicou. acho que dar sequência a isso é importante. Não há problema aqui a gente fazer um debate político e as críticas ao passado, mas também ignorar as conquistas. É bom registrar aqui já que as críticas estão pontuadas, da mesma forma que Vossa Excelência fez questão de pontuar em uma das apresentações com relação à crítica do pagamento desse terceiro, porque até então a apresentação vinha técnica apresentando. na hora... Quero frisar, o governo passado... Está lá escrito, o senhor... E registrado. O governo passado não deixou para pagar. Ok, mas, da mesma forma que não deixou, ninguém aqui citou o aumento de arrecadação. Até agora, foram mais de 7 bilhões de reais de aumento de arrecadação por causa de quê? Quais os projetos mesmo que nós votamos aqui na Assembleia, que o governo apresentou? Quais? Talvez apenas a reforma administrativa. Eu queria que o senhor colocasse para a gente qual foi o real impacto de economia que a reforma administrativa trouxe para a gente. Porque o senhor esteve aqui e disse para a gente o seguinte, compromisso do secretário, reforma administrativa, lei 23.304, gerará um impacto de despesa do Estado com redução de secretarias e cargos na ordem de 19 milhões mensalmente, com a economia anual projetada em 227 milhões. Houve essa economia? Desse tamanho? conseguiu diminuir e esse é o impacto? Agora, se houve economia, cadê essa economia? Por que os índices de investimento na saúde e educação estão os piores da história em Minas Gerais? A gente está vendo esses dados. Foram publicados no Tribunal de Contas. O senhor apresenta um dado de mais de 20% na educação, mas está, até 31 de agosto, publicado, é do governo, dado no Tribunal de Contas do Estado, 18,07% na educação, não é 20%. publicado na saúde, 5,3%. Está publicado. Está publicado isso. Então, as contradições são grandes. O senhor saberia me dizer mais uma pergunta, secretário? Qual era o valor da folha de designados em 31 de 12 de 2018 e qual é o valor, qual foi o último, no último mês, 31 de agosto, qual que é o valor? Para a gente comparar quanto era, quanto se pagavam os designados da educação na última folha do nosso governo em 31 de dezembro, e qual foi o último que V. Exª registra o pagamento? Dentro do tempo ainda... Acabou, presidente? Dá para fazer mais perguntas? Ele não fala nada, eu vou seguir aqui. Estou sendo, tentando... Só para concluir, deputado. Da operação da Codemig, nós apresentávamos, o governo vinha apresentando uma proposta de venda de 49%, e a gente sabe agora do interesse do governo de venda total da Codemig, assim como uma operação de crédito de antecipação de recebíveis. É muito preocupante, desde que o governo reconheceu a ação que denuncia uma regularidade na extração e na quantidade de percentual de nióbio dessa extração que não é paritária conforme o contrato da Codemig, é muito preocupante, e o próprio presidente da Codemig está acompanhando isso, concordando com isso, o Tribunal de Contas, o MP de Contas, todos acompanhando, o governo seguirá com essa proposta sem garantir a revisão do que valores reais são esses, o que foi extraído, porque isso muda drasticamente, secretário. O que V. Exª hoje acredita que é 4%, pode virar 6%, 8%. Ou seja, não era prioritário, assim como o presidente da Codemig está fazendo como prioridade, e esta comissão, a comissão de Minas e Energia está acompanhando isso, não seria coerente do governo seguir a sequência de apostar para que esse processo fosse mais ágil, mais célebre mesmo, e a gente averiguasse qual é essa regularidade para que a Codemig, vamos discutir a venda, a antecipação, mas naquilo que ela realmente vale, o governo passado quis fazer isso e foi um equívoco naquele momento, porque no meio do caminho descobriu uma regularidade e que o governo de V. Exª reconhece o secretário, o presidente da Codemig reconhece, o MP está reconhecendo, tinha que inverter a lógica para a gente não correr o risco do cidadão mineiro pagar uma conta errada e o governo perder. Enfim, na minha trépeca eu tento avançar nas demais ações. Tem mais um tempinho, presidente? Não, pelo amor de Deus. Obrigado, deputado Ulisses. Deixa eu só, primeiro, questão da redução da tributação. Deixa eu pegar aí no plano de desenvolvimento integrado, os princípios item 4, é equilíbrio fiscal como base na redução e controle das despesas e redução da tributação no longo prazo. No longo prazo. Longo prazo. Eu estou falando de 12 anos. Então, acho que eu esclareci. Ok. O senhor me perguntou sobre os designados, o senhor quer saber quanto que era? folha em dezembro e agora? A folha eu não sei. Mas eu posso dizer para o senhor, o senhor quer saber quantos designados foram reduzidos? Eu tenho o número de julho. Pode ser? Não, mas eu digo para o senhor, foram reduzidos 18.750 designados. Esse é o número de pessoas que foram reduzidas como designados. 18.750. Aí o senhor multiplica pelo salário, o senhor vê quanto que reduziu. Deixa eu só ver aqui. Bom, o senhor me perguntou sobre a reforma administrativa. Como eu havia dito, na reforma administrativa, além das reduções lá que estavam previstas nos DADs, os famosos DADs, estava embutido lá uma redução de terceiros, principalmente da MGS. Essa redução de terceiros já foi executada e foi superada. eu posso depois até mandar para o senhor quanto que nós reduzimos no contrato da MGS e vai superar aí os 227 milhões na soma dos DADs e a redução de terceiros da MGS, entre outros. Bom, finalmente vamos falar da Codemig. só esclarecendo. Essa operação financeira que nós pretendemos fazer com a Codemig não significa alienação de ação da Codemig. Eu não estou vendendo nenhuma parte da Codemig. Portanto, essa operação em nada afeta essa disputa que está havendo entre o Estado e a CBMM. O presidente da Codemig reconhece, eu também reconheço, espero que o Estado ganhe, quanto mais dinheiro o Estado ganhar, melhor para nós. eu até lamento que o presidente anterior, o Castelo Branco, tenha demorado quatro anos para descobrir essa diferença. Se ele tivesse descobrido antes, a gente já poderia ter entrado na justiça mais cedo e, quem sabe, já ter ganho esse dinheiro. Então, essa operação não tem nada a ver com isso. Essa operação financeira é simplesmente simplificando, é como se fosse um desconto de duplicata. Então, ela também não é um empréstimo. Eu tenho um direito líquido e certo de receber um dinheiro de dividendos pelo fato de eu ter a mina de niópio. Esse dinheiro é um fluxo futuro. Assim como um comerciante, às vezes, ele faz uma venda futura, fazendo uma comparação simples para as pessoas entenderem, ele recebe cheques predatados na época que isso existia. Sei lá, às vezes, estou ficando velho, mas eu sou da época de cheque predatado. Aí o cara pega os cheques predatados, vai lá no agiota, e fala assim, desconta isso aí para mim. Então, o que nós estamos procurando fazer é, eu tenho um direito líquido e certo, nós vamos fazer uma operação financeira em quem, obviamente, vai haver um leilão, em quem oferecer a melhor condição financeira, o menor desconto em cima dessa operação líquida e certa futura, vai receber, o Estado vai passar esse direito creditório e vai receber antecipadamente esse dinheiro. Com esse dinheiro, nós pretendemos pagar o 13º e terminar com o parcelamento. É só isso, nós não vamos estar alienando nem 1% da Codemig, nada. Essa discussão não está na pauta e esse direito creditório não afeta em nada a questão acionária da Codemig e nem a discussão que está havendo com a CBMM em relação às eventuais diferenças do Nióbio. São duas coisas distintas. Desculpe, deputado, eu não consegui anotar tudo, se ficou faltando alguma resposta das perguntas que o senhor me fez. Faltou pergunta aqui, secretário, mas... Não? Depois, eu queria fazer mais perguntas. No Assembleia Fiscaliza 3, o senhor faz essa pergunta para mim. Obrigado. Bom, aí, obviamente, meus comentários, senhor presidente. Primeiro, não tem jeito de eu falar. A questão das críticas é só o exemplo. Ao invés de reconhecer o trabalho que o Marco Antônio Castelo Branco fez ao final do estudo que o estudo só apareceu no último ano, poderia questionar, por exemplo, o PSDB, 12 anos que nem os ex-presidentes não detectaram. A crítica não pode ser em quem não detectou ou tem que ser só em quem achou o problema e está oferecendo como solução. Porque podia sentar em cima também, mas a responsabilidade do ex-presidente Castelo Branco tem sido, aliás, foi muito bem reconhecida pelo próprio presidente da Codemigui aqui, reconhecer o papel dele, a isonomia dele procurar dar a solução. Então, eu queria registrar aqui porque o papel do Marco Antônio tem sido muito positivo em nos alertar, alertar o Estado sobre essa discordância. Com relação à pergunta que eu fiz os avós excelentes foram para os designados, vou dar o dado para o senhor aqui. Em 31 de 12, a folha foi de, porque é sempre relativa aos últimos 12 meses, de cerca de 37,5 bilhões. Em 31 de 8, foi de pouco mais de 38 bilhões. A folha cresceu, apesar da queda de 19 mil profissionais da área, que é um corte exatamente. A economia que o governo está fazendo foi onde? Cortou designados e cortou na escola de tempo integral. É essa precariedade do serviço que vai na contramão daquilo que é prioritário e que a gente defende. E que nenhum dos dez itens prioritários que a vossa excelência apresentou no PMDI, por exemplo, fala em busca de um programa de desigualdade social, erradicação da miséria, em programas de apoio a quem mais precisa. Mas não, o corte está na saúde e na educação. E ninguém questiona isso. Então, esses dados só comprovam para a gente as prioridades que o governo tem que vai na contramão daquilo que realmente o povo precisa hoje. Porque como aumentar o IDEV, por exemplo, com os piores indicadores de investimento na área da educação? Pior da história. O mesmo eu posso dizer como aumentar os indicadores da saúde com os piores indicadores de investimento na área da saúde e da história. Estou fazendo discurso político, os dados estão mostrando isso e a realidade vai bater na porta do hospital e vê. Não estão repassando, não estão cumprindo o mínimo constitucional. Não houve redução da folha. O que houve é uma troca de ativo para inativo em comparação com o 2018. Ao contrário, presidente, houve aumento apenas tendo havido migração de ativo para inativo. Aliás, a redução de folha não poderia ter havido, não poderia ter acontecido, poderia ter acontecido apenas com o salário de secretários. Para encerrar com duas, três questões rápidas aqui, que fica a pergunta registrada, pelo menos. Vossa Excelência apresentou, não fiscaliza na primeira rodada, a previsão de 700 milhões para o Funcafé com o perspectivo de atingir até 1 bi. E apresentou para nós agora apenas 255. Então, essa contradição do primeiro, eu gostaria de ficar registrado aqui para que a gente pudesse acompanhar no acompanhamento seguinte. eu queria levantar uma denúncia que nós vamos fazer amanhã, mas que fique registrado com relação ao modelo novo de gestão, que é um exemplo que nós vamos denunciar no Ministério Público com relação ao contrato da Casa Cor, que o Estado precisando de dinheiro, está doando isso para uma empresa, porque não tem aluguel, apenas uma sessão onerosa de custo, e nós vamos questionar isso no Ministério Público. Só o primeiro evento que elas estão fazendo lá em dois meses, vão arrecadar de ticket, fora a venda que está tendo lá dentro, mais de 4 milhões de reais. E o Estado não está ganhando um centavo com isso porque a empresa não paga aluguel, zero para o Estado. E, na contramão, o governador que disse que não ia ter gasto, está gastando. Mas aí é um outro... Com relação à Casa Cor, eu queria perguntar à Vossa Excelência, mas não deu tempo, fica registrado que nós vamos fazer esse questionamento no Ministério Público. E encerro dizendo, Sr. Presidente, que o secretário citou aqui das dívidas deixadas, mas ele não fala dos credores que o governo Zema vem deixando no caminho. Afinal de contas, o déficit de 2019 não é de 13 bi. É de 13 bi, que está afirmando. E o de 2020 não é 11? Então, somente nesses dois anos o déficit, entre aspas, e calote do Zema, vai ser na ordem de 24 bilhões. E aí, cuidado, nesse ritmo de déficit, o calote do Zema será bem maior que o governo anterior, já que gostam tanto de registrar essas críticas sem fazer uma análise geral. Fica aí o meu registro, presidente. Obrigado, deputado. Com ausência do deputado Antônio Carlos Arantes, eu passo a palavra ao próximo orador, deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidente da CCJ. Obrigado, presidente. Deputado Dalmo, só se me permite, só para defender aqui o secretário Otto, viu, Ulisses? Ele não mencionou, provavelmente, o presidente da Codemig anterior, porque ele está foragido. O senhor Oswaldinho parece que está foragido, depois que ele constituiu aquela confusão de recurso no exterior, a famosa Star Diamantes, que depois ele passou para o filho dele. Então, parece que, como ele está foragido, o secretário não tem como mencioná-lo, porque se nem a polícia sabe onde é que ele está, não é o secretário que vai saber onde é que ele está. Então, eu só queria fazer esse registro em defesa do secretário Otto. Muito obrigado, presidente. Quero saudar o secretário Otto, que está aqui conosco, caríssimos deputados. Estamos ouvindo atentamente as palavras e as colocações do secretário. Muitas perguntas já foram respondidas e já estou satisfeito. Secretário, em vários governos passados, foram discutidas aqui, apreciadas e aprovadas, vários projetos em busca, inclusive, da recuperação da dívida ativa. E trabalhamos muito. E, realmente, houve um fluxo de caixa muito alto. Nós sabemos em questão dos empresários como estão milhares de execuções fiscais andando com parcelamentos intermináveis. Eu perguntaria à Vossa Excelência, não haveria possibilidade de nós estudarmos, o governo estudar, a possibilidade de um novo refis e, particularmente, tratar uma matéria que não gostamos de falar, mas temos que falar, como anistia fiscal, oferecendo oportunidade na época que foi várias vezes oportunidade aqui discutida, veio com 90% à vista, 80%, 70%, 60%, 50%, onde houve, com certeza, um aumento considerável no fundo de caixa. Eu não sei o valor hoje da dívida ativa, mas, pelo que nós sabemos através dos empresários, associações, temos discutido, o valor é considerável. Então, seria, pelo menos, uma possibilidade de trabalharmos ajudando o empresário, sair, inclusive, do seu débito que não consegue pagar e dando a ele uma oportunidade de anistia fiscal. Também me preocupo muito do 1014. Nós sabemos a importância desse projeto. Vossa Excelência iniciou falando que este Aluminas é para beneficiar 300 comunidades. Eu perguntaria à Vossa Excelência se nós temos de prazo para esse projeto, para colocarmos o atendimento efetivo aos municípios, porque nós estamos já sendo acionados pelos prefeitos. Fizemos aí o trabalho com todos os prefeitos, prontamente apresentaram, os deputados apresentaram à Vossa Excelência, às comunidades, aonde poderíamos apresentar. E agora estamos sendo cobrados. E aí, vai ter ou não vai ter? É ou não é? Então, eu gostaria também, nesses dois pontos aí, rapidamente, manifestar com Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, deputado Dalmo. Com relação a esse programa de refis aqui no Estado de Minas, obviamente, o secretário da Fazenda tem mais propriedade para responder, mas o que eu posso dizer para o senhor é que o governo Pimentel já fez um em 2017, fez um outro em 2018. eu não sei se é possível fazer um em 2020, mas eu acho que é um ponto importante que o senhor levantou, de qualquer maneira, vou voltar a falar isso com ele, de qualquer maneira, é um ponto importante para a gente levantar. Finalmente, com relação ao Alô Minas, como o senhor sabe, nós temos aí já mais de 300 localidades definidas, temos as cidades a serem beneficiadas, já está tudo pronto para fazer o chamamento público com as companhias telefônicas e abrirmos o leilão. A gente precisa também fazer o termo de aderência às prefeituras. Mas isso tudo depende de a gente ter a fonte de recurso. E a fonte de recurso está amarrada no projeto 1014. Então, realmente, enquanto a Assembleia não definir se esse projeto vai ser aprovado ou não, eu não consigo avançar. Isso é a Assembleia, Lógico, a Assembleia é soberana. Decidir pela não aprovação, infelizmente, esse programa vai ter que ser cancelado. Então, gostaria que os senhores deputados levassem esse ponto aí em consideração. Estou satisfeito. Obrigado. Obrigado, deputado. Com as ausências dos deputados Zé Guilherme, Coronel Sandro e Gil Pereira, eu passo a palavra à deputada Rosângela Reis, presidente da comissão de assuntos municipais. Tem a vossa excelência a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde às deputadas e deputados. Eu quero aqui saudar o secretário e toda a sua equipe. Agradecer também, secretário, pelas vezes que estive na secretaria e que o senhor me recebeu lá. Nós aqui, cada um representa, cada um sua região no Estado de Minas e cada um tem realmente os seus pleitos, as suas demandas. Mas eu quero aqui também parabenizar o deputado Agostinho Patrus por nos trazer esse formato aqui na Casa de fiscalização do governo e poder também cumprir com o nosso papel de parlamentar e a população de encaminhar e de ouvir nesse momento essas ações que são tão importantes para o nosso Estado de Minas Gerais. A primeira pergunta que eu faço é sobre as privatizações. O senhor falou da Prodengi, que a Prodengi hoje ela está falida, não compensa para o Estado. Essa é uma das empresas que serão privatizadas. E a Semig, a Copasa, e a Codemig. Qual que é a situação dessas empresas, dessas outras empresas e o porquê que o governo escolheu esse formato de poder ali privatizar essas empresas que são estatais e é um patrimônio do nosso Estado. A segunda pergunta é como está a renegociação da dívida do Estado com a União. E a terceira pergunta que eu faço, que são cerca de mais de 500 municípios, eles não conseguirão fechar suas contas este ano por causa do não repasso do ICMS do governo, pelo governo. O Estado já tem uma solução ou planejamento que possa resolver com o Tribunal de Contas esta dívida com os municípios? Ok. Obrigado pelas perguntas, deputada Rosângela. Bom, então vou falar, a senhora me deu oportunidade de falar desses três importantes assuntos. Bom, com relação às privatizações, na verdade, por que nós vamos propor as privatizações? Porque, para a gente poder aderir ao programa de recuperação fiscal, essa é uma exigência da lei 159. Obviamente, a lei, ela não especifica em quais as empresas devem ser privatizadas. Minha opinião pessoal, e eu vou explicar os motivos, eu acho que CEMIG e Copasa devem ser privatizadas. Por quê? Porque vai ser bom para as empresas, vou explicar o caso da CEMIG, que hoje a CEMIG vai precisar fazer um investimento de 21 bilhões de reais. Ela não tem o dinheiro para fazer esse investimento. Por administração, vamos dizer, temerária. Segundo ponto, em 2023, a CEMIG é uma empresa de geração e transmissão de energia. dia. Em 2023, a concessão das outras usinas hidrelétricas da CEMIG vão vencer. Assim como, há dois anos atrás, as concessões venceram e a CEMIG perdeu 60% da sua geração. naquela época, Minas, o governador, vários líderes políticos, acharam que, politicamente, era possível reverter uma decisão, uma medida provisória, aprovada pela ex-presidente Dilma. Isso não foi possível, a CEMIG perdeu 60% da sua geração. foi isso que aconteceu. Daqui, em 2023, os outros 40% vão a leilão. A CEMIG não vai ter dinheiro para comprar a concessão dessas usinas. Então, se hoje nós não negociarmos a CEMIG, em 2023, nós vamos continuar donos das ações da CEMIG. mas a CEMIG vai ser dona única e exclusivamente do prédio da Avenida Barbacena, porque ela vai perder todas as suas usinas geradoras de energia. Então, é isso que nós vamos estar efetivamente brigando por. Então, a CEMIG não vai ser dona de nada, infelizmente. importante. Então, esse é o ponto. Aí as pessoas falam, o valor da CEMIG é só 4 bilhões de reais, isso é o que eu chamo de book velho, é só se você multiplicar o número de ações que o Estado tem da CEMIG pelo valor da ação. Mas a CEMIG, ela tem dois tipos de ação, um se chama ação ordinária e outra ação preferencial. O Estado tem 51% das ações ordinárias, que com isso representa 17% do total de ações. Mas com esses 51% das ações ordinárias ou 17% das ações totais, a CEMIG tem o controle, o Estado tem o controle da companhia. Isso aí tem um valor. E o fato, se nós, ou se a Assembleia decidir privatizar a CEMIG, automaticamente, para quem comprar, as concessões serão renovadas. Isso vai ter outro valor. Então, eu afirmo para vocês, se a gente decidir privatizar, com certeza, o valor que nós vamos arrecadar na Bolsa será superior a 10 bilhões de reais. Ou seja, mais de duas vezes o valor, o book velho que está hoje. Então, esse vai ser um bom negócio. Além de, uma empresa de energia, que é uma empresa de investimento a longo prazo, tem que ter um planejamento a longo prazo. E não é possível você ter um planejamento a longo prazo se você muda a direção da empresa a casa há quatro anos. O mesmo vale para a Copasa. eu acho que o Estado tem uma oportunidade única de valorizar o seu ativo. Essa é a melhor maneira de a gente valorizar o que o Estado tem. Bom, com relação à renegociação da dívida com a União, o Estado tem feito tratativas com a Secretaria do Tesouro Nacional e, paralelamente, a gente tem suspendido o pagamento da dívida através de liminares no Supremo Tribunal Federal. Importante dizer que essas liminares são concedidas até o momento, principalmente as liminares do ministro Fux, baseadas na premissa de que nós vamos aderir ao programa de recuperação fiscal. Bom, finalmente, com relação aos repassos aos municípios, desde 1º de fevereiro o governo voltou ao repasse dos constitucionais ligados ao ICMS e Fundeb regularmente aos municípios e a dívida foi feita um acordo mediado pelo Tribunal de Justiça e, a partir de janeiro de 2020, nos próximos 30 meses, nós vamos pagar em 30 prestações essa dívida. Então, é isso. Quero agradecer ao secretário e dizer, secretário, que não existe mágica. O governo realmente tem que ter um olhar para que possa equilibrar essas contas de receita e despesa. e existe um projeto de energia solar que nós temos acompanhado os municípios e alguns hospitais têm até feito alguns investimentos e, onde a conta também de energia caiu muito, caiu mais a terça parte da conta de energia. Um hospital que estava pagando pequeno, em um município pequeno, estava pagando R$ 1.500 a conta de energia, agora está pagando R$ 500 a conta de energia. Então, aí eu deixo uma atenção para que o Estado possa também ter um olhar focado no desenvolvimento para o investimento em energia solar. Isso aí terá um crescimento grande. E essa questão também do Estado, ele está buscando alternativas, não existem muitos caminhos, nós sabemos que não existem muitos caminhos que a gente possa contribuir. E aqui a Assembleia terá um papel importante para que haja a solução ou que minimize a solução de déficit econômico do Estado e que melhore a receita do nosso Estado de Minas Gerais. É isso que eu tenho a dizer, secretária. Obrigado, deputada. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à deputada Andréia de Jesus. Desculpe, Marília Campos. Desculpe, deputada. Sr. Presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais parlamentares, mas cumprimento especialmente as parlamentares presentes, deputada Rosângela, Celise e Andréia, seu secretário, com toda a sua equipe, eu quero trazer aqui uma preocupação que eu não vejo o governo, em especial o senhor externar, aqui, no PMDI, coloca-se como objetivo a recuperação do equilíbrio econômico e financeiro do Estado, tendo como indicador a receita tributária. Eu queria refletir com o senhor e eu tenho uma contribuição que depois eu quero entregar em suas mãos. Estou muito preocupada com os impactos da reforma da Previdência sobre as contas do Estado. O regime de capitalização, ele continua para os servidores públicos e o custo de transição, ele é altíssimo. No passado, quando foi implementado o regime de capitalização, vários estados não aderiram. São Paulo não aderiu, vários estados têm até aqui a lista, São Paulo, Acre, Mato Grosso e também Pernambuco. Minas Gerais chegou a aderir, mas no governo Anastasia, eu me lembro bem dos argumentos da ex-secretária de Planejamento, Renata Vilena, que ela colocava que o regime de capitalização era esterilização de recurso público. São Paulo alegava que não podia implementar o regime de capitalização porque era muito caro. Se foi implementado, aprovada a reforma da Previdência, tanto aquela que está na Câmara dos Deputados como a PEC paralela, nós vamos ter um custo altíssimo para implantar o regime de capitalização. O Instituto, o Instituto Fiscal Independente divulgou as repercussões nas contas públicas. Na minha cidade, o passivo vai para 10 bilhões. Em Minas Gerais, o passivo vai para 594 bilhões. Então, nós estamos falando aqui que nós queremos recuperar 135 bilhões da Lei Candir. Nós estamos falando aqui que nós devemos cobrar, fazer uma reforma tributária que aumente as receitas de Minas. Mas em nenhum momento a gente discute os impactos que essa reforma da Previdência poderá trazer para Minas Gerais que vai anular e poderá significar uma grande tragédia para as contas públicas do nosso Estado. Então, ninguém coloca, me dá uma angústia muito grande, porque ninguém coloca essa questão. E a reforma passando, quem vai pagar esse custo? Os servidores, o orçamento do Estado. Então, hoje a situação já está extremamente dramática, nós poderemos certamente ter uma grande tragédia em Minas Gerais se a reforma da Previdência passar. O governo do Estado tem se manifestado incondicionalmente a favor da reforma e eu não vejo esse debate acontecer aqui. Eu até entrei com requerimento para que a gente possa debater particularmente as repercussões que ela tem sobre as contas públicas do Estado. E o senhor que é secretário de Planejamento, eu acho que seria importante que o governo começasse a se aprofundar, porque ainda estamos em tempo de tentar impedir que pelo menos esse aspecto da capitalização passe na Câmara dos Deputados. Era essa a minha preocupação. Obrigado pelo comentário, deputada Marília. eu vou aceitar, obrigado. Eu vou ler aqui o ponto que a senhora está levantando e depois posso até fazer uma visita à senhora aqui na Assembleia para discutirmos. Ok? Obrigado. A única tréplica, senhor presidente, é que eu entrei com requerimento na sua comissão para que a gente possa debater os impactos da reforma da Previdência sobre as contas do Estado e vai ser uma excelente oportunidade para que o senhor secretário de Planejamento, a sua equipe, o próprio governo, venha fazer esse debate aqui na Assembleia. E eu volto a alertar, nós estamos falando de 135 bilhões da Lei Candir. Os impactos da reforma da Previdência aqui é de 594 bilhões. A solução para Minas Gerais, nós podemos sim procurar, economizando, buscando receita. O senhor falou que todo o dinheiro tem que ser bem-vindo, mas a solução para Minas Gerais está sim, deputado Guilherme, em buscar fazer o crescimento, a economia ser recuperada. nós precisamos de mais emprego, fazer a economia crescer, nós precisamos de reforma tributária, nós precisamos de recuperar a Lei Candir, negociação da dívida do Estado com a União, mas de tudo que nós fizermos, se a gente não se atentar para os impactos dessa reforma, nosso esforço será em vão. Então, eu alerto, mais uma vez, essa casa, o senhor também, porque nós aqui estamos sim preocupados com Minas Gerais. muitos dos princípios que o senhor coloca no PMDI, eu discordo radicalmente, eu sou contra a desestatização, eu sou contra o Estado mínimo, eu sou a favor de que o Estado, através do investimento público, é que isso é que vai dar as condições para a economia voltar a crescer. Mas, nós discutimos as nossas divergências e trazemos também a nossa contribuição. A minha contribuição hoje é que, Minas Gerais, para sair do atoleiro em que está, nós precisamos nos articular melhor nacionalmente. Obrigada. Obrigada, deputada. Pela ordem de inscrição, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, deputados e deputadas, boa tarde, secretário. embora já tenham trazido perguntas em relação à Lei Candir, eu gostaria de reforçar e ouvir do senhor quais são as propostas que estão sendo levadas para Minas e como está o andamento da comissão. O senhor falou de forma muito superficial, eu gostaria de ouvir quais as propostas estão sendo discutidas na comissão que o ministro Gilmar Mendes tem designado. Uma outra pergunta, secretário, reforçando o que o colega Ulisses já trouxe, levando em consideração os princípios da administração pública, os atos de improbidade administrativa previstos na legislação federal, questiono sobre a dispensa de licitação na sessão de uso do Palácio Mangabeiras para a empresa Multiculti Promoções, que é a Casa Cor, e aí eu queria ouvir do senhor, é um evento que, por alta, terão mais de 4,2 milhões de receitas em bilheteria apenas, qual for o motivo da gratuidade da sessão e a justificativa para a dispensa de licitação. por último, quero ouvir também do senhor que, durante o lançamento da segunda etapa do programa de revitalização das escolas estaduais, mão à obra, a secretária de Educação, Júlia Santana, anunciou a adesão de Minas Gerais a um programa nacional das escolas cívico-militares. E eu gostaria de saber, secretário, como a CEPLAC explica a pertinência e a legalidade de empregar militares de forças armadas e das forças auxiliares do Estado no desempenho de função de gestão educacional absolutamente estranha à área de segurança de formação e atuação que configura desvio de função. Então, são essas as minhas perguntas. Obrigado, deputado André de Jesus. Com relação à lei Candir, já aconteceram duas reuniões da comissão, depois daquela audiência que o deputado Ulisses estava lá, não lembro se o deputado André Quintão estava lá, acho que a senhora estava lá também. Sim. Amanhã vai haver uma próxima reunião. Na reunião passada, representando o Estado de Minas, estão indo nessa reunião o secretário da Fazenda e o advogado-geral do Estado. A proposta que a União fez e que os Estados não aceitaram, basicamente, não pagar nada do passado e pagar até 2035 para ser dividida entre todos os estados, 4 bilhões de reais. Então, essa foi a última proposta da União que nós não aceitamos. E amanhã tem uma outra reunião. Mas, pelo menos, é uma evolução em relação àquela reunião que nós assistimos, em que a União nem reconhecia que devia pagar pelo menos uma parte do futuro. Então, para não dizer que eu tenho preconceito, deputado André Quintão, adaptando a luta, continua. Acho que não é só da senhora, não, ali a luta também continua. bom, com relação ao Palácio das Mangabeiras Casacu, eu vou ler aqui o detalhe. O Palácio foi desafetado, passando a categoria de bem dominical por meio do decreto estadual 47667 cedido a Codenje. A Codenje, então, celebrou um contrato de cessão de uso a Multiculti Promoções Limitadas para que a sessionária ocupe o Palácio durante seis meses anualmente até 2022 para realizar o Casacor. A cessão desse uso é onerosa, tendo como contrapartida estimada em 1,87 milhão para despesas com manutenção, limpeza, energia e água, mais 416 mil para despesas com a realização de melhorias. A contratação entre a Codenja e a Casacor não foi precedida de ser termos citatórios por se tratar de contratação diretamente vinculada ao exercício de sua atividade. Bom, finalmente, eu acho que é importante dizer que, bom, eu não conheci o Palácio antes, mas eu acho que quem foi lá visitar a Casacor pode reconhecer que houve uma recuperação importante do imóvel, o jardim voltou a ser o que estava previsto no projeto inicial de Burle Marx, e o imóvel foi recuperado. Então, esse, é isso que eu... Com relação às escolas cívico-militares? Deputado, eu acho que essa discussão, eu não estou por dentro desse assunto, acho que a pessoa mais indicada para responder seria realmente a secretária Júlia Santana da Educação. Obrigada, obrigada, secretário. Tenho... Acho que a informação foi precisa em relação à Casacor, tenho discordância, acho que o bloco como um todo vai apresentar discordância do Ministério Público da ausência de licitação. Não deixa de ser um equipamento público que está a serviço de iniciativa privada e que vai lucrar muito com esse espaço. Então, garantir transparência passa por essa licitação. mas, para avançar, o senhor começou o discurso muito falando sobre ser atividade fim, meio, e a ausência de resposta, por exemplo, os familiares de rancenias e, agora, a ausência de resposta em relação à escola cívico-militar. eu volto a reforçar que é papel gestão, mas é papel meio. E a gestão de recursos humanos passa, sim, pela CEPLAC. Então, é importante que essa resposta venha com mais nitidez em relação a esses militares que irão assumir as escolas agora sem formação específica. Isso é desvio de função e nós não estamos falando só de narrativa ideológica, mas é isso mesmo de que a secretaria e a CEPLAC precisam também se posicionar sobre isso, que é a gestão de pessoas. Queria também deixar registrado o que incomoda muito, é os números em relação à execução de orçamento. Acho que os meus colegas já trouxeram aqui, mas muito preocupa que o orçamento ainda executado até o momento tenha sido um valor muito baixo, não chega a 10%, isso assusta muito, porque com um governo que assume falando de eficiência, não existe eficiência no serviço público se a gente não fizer a execução orçamentária que é devida. E isso são resultados do governo passado que precisam pelo menos ser executados. Então, tanto na educação, na saúde, mas também nas políticas de assistência social, o que muito assusta o crescente número de mortes, feminicídios e outros dados que a gente podia estar trazendo e que é impossível dar resposta para isso se a gente não começar a ter um compromisso real com a execução orçamentária. Mas já agradeço e finalizo aqui. Obrigado, deputada. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra deputada Celise Laviola. Eu quero cumprimentar todos que acompanham essa iniciativa bacana que teve o nosso presidente da Assembleia, do Assembleia Fiscaliza, que traz uma proximidade maior entre o executivo e o legislativo, que eu acho que isso é muito importante para que o trabalho aconteça, que nós podemos realizar o que é necessário aqui e o executivo traga para a gente as respostas. Eu achei isso uma iniciativa muito interessante, parabenizo o nosso presidente. Eu cumprimento todas as colegas, todos os colegas, nosso presidente da comissão, secretário de uma forma muito especial por estar aqui prestando as informações para a gente, a Luísa também, viu, Luísa? Está aí prontos para prestarem as informações. Eu queria destacar um ponto, essa não é uma questão, eu tenho duas questões, mas esse é só um ponto que eu quero destacar, porque, antes de ser deputada, eu era advogada de direito público, trabalhava com municípios. Então, a importância que tem uma central de compras, que era sempre o que a gente aconselhava a ser feita, é claro que é num âmbito muito menor, mas como isso facilita o trabalho para o Estado, a fiscalização das contas, é tudo que se faz, se tiver centralizado as compras, muda toda a realidade, o acompanhamento é muito mais fácil. Então, tomara que isso realmente venha a acontecer e eu achei o ponto, assim, de todos, o mais importante que a secretaria está pronta para realizar. Isso vai fazer realmente uma diferença muito grande, eu tenho uma ideia clara disso. Com relação à educação, secretária, a gente vê muita crítica dos colegas com o que está acontecendo agora, mas nós tivemos uma queda com relação ao IDEB. Isso é significativo. De 4,7 em 2013, em 2017 caiu para 4,4. E o ensino médio de 3,6 continua em 3,6 após 4 anos. Então, eu gostaria de saber como que a secretaria, enquanto governo, pretende mudar essa situação para melhorar desse ponto em Minas. E outra coisa, eu sou servidora pública, então sou do Ipseng, parte do Ipseng, e os servidores vêm reclamando muito constantemente com relação ao serviço prestado pelo Ipseng. Nós sabemos que tiveram convênios cortados por causa de repasse, e eu queria saber qual o avanço que nós já tivemos com isso. O que o governo está fazendo para melhorar esse atendimento para nós, usuários do Ipseng, e como que isso está sendo adiantado dentro do governo. Obrigada. Obrigado pelas perguntas, deputada Celise. Que bom que a senhora me fez essas perguntas, que eu vou poder falar sobre elas. Deixa eu começar aqui pela mais rápida. Vou falar sobre o Ipseng. Então, o Ipseng, quando nós assumimos, estava em situação crítica, com nove meses de atraso, e o Ipseng chegou a ter todos os convênios cancelados. Essa era a situação do Ipseng. e a média de repasse do Ipseng no segundo semestre de 2018 foi de 40 milhões de reais mensal. Então, o que que a gente conseguiu fazer? E por que que eu sempre falo em controle de despesa? Que a única coisa que efetivamente você consegue controlar e ter resultado rápido é na despesa. Receita, você depende do outro e nem sempre é tão rápido. Então, através desse controle aí de despesa, que a gente conseguiu fazer em todo o Estado e também no próprio Ipseng, a gente conseguiu bom, primeiro cumprir a obrigação do Estado, ou seja, repassar a contribuição do funcionário, quer dizer, aquilo que era descontado no contra-cheque do funcionário que não estava sendo repassado e a contribuição patronal. Isso aí permitiu que o Ipseng começasse a colocar em ordem os atrasos. e durante esse ano todo, na verdade, o Estado acabou repassando mais do que isso. E aí a gente conseguiu diminuir o atraso e, na verdade, os convênios foram voltando. Eu diria que hoje nós já estamos com 90% dos convênios iniciais do Ipseng já voltaram ao nível anterior à crise. Então, essa é a situação do Ipseng. Bom, com relação à queda do IDEB, se o IDEB é o indicador que mede o nível de aprendizado dos alunos, isso mostra que o aluno não estava aprendendo. Os relatos que eu tenho é que, o que nós vamos fazer? Bom, primeiro, que a escola integral que nós estamos colocando de volta os alunos, ela tem aula. O aluno fica lá de tarde dormindo. não é uma creche, é uma escola. A pessoa vai lá para aprender. Não basta ser dois períodos. Você pode ir lá para dormir, infelizmente, eu até gostaria, na época que eu era estudante, que fosse assim, que a gente aprendesse por osmose, a gente coloca o livro debaixo do travesseiro, e aí o conteúdo entra para a gente, mas, na minha vida, nunca foi assim. Espero que no futuro seja assim, mas, por enquanto, não é. Então, a gente pretende que seja assim. A outra coisa, nós estamos dando aula de reforço. Terceiro ponto, o governo, a Secretaria da Educação, fez um programa específico para trazer de volta os alunos que estavam abandonando a escola. E eu acho que quarto ponto, que está se discutindo qual vai ser uma padronização nesse currículo mínimo. Acho que tem que existir um currículo mínimo padrão. Não é possível que o currículo de uma escola seja absolutamente diferente do outro. Obviamente, eu não sou um especialista em educação, deputada Beatriz Serqueiro. Educação, eu participei como estudante. Posso dizer para a senhora que eu fui um excelente estudante. Só isso que eu posso dizer, como na parte de escola. Então, é isso. Obrigada, secretário, pelos esclarecimentos, são importantes. É importante a gente saber que os convênios do Ipseng estão voltando, porque no interior as pessoas utilizam muito mais o convênio do que o próprio Ipseng. Porque aqui na capital nós temos o Ipseng, a sede do Ipseng, o hospital, e lá no interior o importante mesmo são esses convênios. Se estão retornando, é uma excelente notícia, é isso mesmo que o servidor pretendia enquanto contribuidor do Ipseng. E eu queria dizer, secretário, com relação à educação, que eu tenho uma preocupação muito grande. O senhor falou que a preocupação do senhor é com a atividade fim. Eu acho que a preocupação maior tem que ser realmente o aluno. Eu acho que o foco da educação tem que ser o aluno. Eu acredito nisso. Eu já trabalhei na educação como professora, sou da área, tenho a formação de professora, mas eu acredito que o objetivo é a formação do aluno. Obrigada, secretário. Obrigado. Obrigada, deputada. Com a ausência do deputado Tito Tojes, eu concedo a palavra ao deputado Bartô. Presidente Jean Magalhães, senhor Otto Levy, boa tarde a todos. Apenas estar aqui, estava acompanhando a televisão, em cima, as questões levantadas aqui. Parabenizar pelo seu trabalho, sabe que sou um fã do seu trabalho, do senhor, também queria aqui dar um oi para a Luísa. Não tenho tantas perguntas aqui, tive com o senhor recentemente, a gente até debateu um pouco mais do que eu tinha mais dúvida, que é a questão do Transforma Minas, pedir para que fosse dado mais transparência, aquela questão do levantamento das listas. Então, é basicamente só saber se está andando, foi acho que dia 16 ou 9, e saber se tem perspectiva para entregar aquela lista. Só isso, basicamente. não acho que, nem sei, achei até que já tinha sido enviado, mas eu posso checar lá e depois eu aviso o senhor. Último orador inscrito, deputado, líder do bloco Sou Minas Gerais, deputado Gustavo Aladares. Presidente, só uma pergunta, são quantos minutos para a pergunta? Três minutos. Deputado Andréia. Três minutos, cinco para a resposta e dois para a réplica. Três para a pergunta. Três, cinco, dois. Eu posso? Não, eu estou em uma questão de ordem, está, presidente? Os cinco minutos do secretário eu posso pegar para mim? Não. A gente está sendo complacente, você nem vai usar o tempo necessário, pode ficar tranquilo. Deputado Andréia, já ficou eu. Fique tranquilo, deputado Andréia, fique tranquilo. Sr. Presidente, secretário Otto, subsecretária Luísa Barreto, deputadas, deputados, muito bom estar aqui mais uma vez debatendo com os senhores e as senhoras o nosso Estado de Minas Gerais, em especial a secretaria de Planejamento, gol de placa da Assembleia Exativa, movimenta a casa a cada quatro meses, troca de experiências, enfim, espetáculo, maravilha, vida longa ao Assembleia Fiscaliza. Eu perguntei, fiz uma questão de ordem com relação ao tempo, porque eu não pretendo fazer questionamentos ao secretário. Eu pretendo fazer, trazer aqui constatações de quem vive em Minas Gerais desde que nasceu, desde 30 de agosto de 1977, que já viu esse Estado pujante, gerando empregos, renda, oferecendo melhoria na qualidade de vida aos seus cidadãos, e já viu ele em situação precária de quase insolvência, que é a que nós estamos vivendo agora. Fruto, não de um governo que assumiu em 1º de janeiro de 2019, mas fruto de quatro anos de desgoverno, de quatro anos de irresponsabilidade de gestão, de péssimas escolhas na delegação de afazeres, a começar dos secretários do governo passado, da insensibilidade de reconhecer o momento que viviam o Estado e o Brasil, para entender que, ao invés de aumentar despesa com o pessoal, deveria cortar. Preferiu, e aí fica aqui de forma clara o reconhecimento, me lembro da deputada Beatriz Serqueira tratando disso, mas tenho certeza que essa é a visão pelo menos da maioria dos deputados do Partido dos Trabalhadores dessa Casa. Preferiu o governo passado tentar salvar o nosso Estado discutindo receita, deixando de lado o problema da despesa. E chegamos aonde chegamos. Trouxeram milhões de fórmulas mirabolantes para resolver o problema das receitas. Aumento de impostos, depósitos judiciais, fundos imobiliários, securitização da dívida do Estado, refis por duas vezes, refis por duas vezes, deputado Alme tratou desse assunto, me lembrou na hora, trouxeram duas vezes o refis, então tentaram tirar o Estado do buraco através da busca de novas receitas. Não resolveram. O deputado André quis falar aqui da questão da venda da Codemig. O que queria o governo do Estado? Não, não vou entrar porque eu vou explicar aqui. Vossa Excelência fica meio desconcertado quando eu falo, fico tranquilo. Vou explicar a diferença aqui. O governo passado queria vender metade das ações que ele tinha da Codemig, que rendem por ano cerca de 800, 900 milhões por ano ao Estado, sem que o Estado tenha que sair da cadeira. Queria vender por 4 bi. O que o governo atual está propondo é algo muito diferente disso. Quando dá venda, pelo menos eu que já me trouxe o secretário, fica aqui até, não sei se pode falar já publicamente, mas uma previsão de valor que espera se arrecadar com a venda real das ações do Estado da Codemig. Fique aqui para o secretário, para ver a diferença de visão de um governo que deixou Minas quebrada para um governo que está tentando tirá-la do buraco. Agora, tentou também através da Codemig fazer uma outra operação que eu, eu, sozinho, fui ao Tribunal de Contas e consegui que paralisasse com a sensibilidade de um dos conselheiros que lá estava, que é muito diferente da operação financeira que está sendo feita agora. Queria o governo a juros muito maiores do que eu praticava no mercado, buscar empréstimo num banco estrangeiro, chegou-se a feira, banco chinês apareceu aí, branco da Inglaterra e tudo mais, pegar esse dinheiro a juros muito mais altos que depois o Estado teria que pagar, repassar a MGS para a MGS, repassar o governo numa operação que não poderia ser feita sem a anuência, inclusive, da Assembleia. Mas voltando, isso é só para responder a V. Exª, mas voltando, então o governo passado tentou resolver através das receitas, não resolveu. E não resolveu porque não tinha como resolver. Já disse aqui o secretário e eu concordo, receita é algo que não depende só do governo, depende de muitas questões, inclusive do momento que o país vive. Então nós temos que buscar discutir diminuição de despesa. Dói, dói, incomoda, é impopular, nos desgasta, mas não há outro caminho. ou busquemos discutir as despesas do Estado de forma muito franca ou vamos acabar fazendo com que Minas permaneça eternamente num buraco que se encontre. E mesmo, e aí é bom que fique claro que eu tinha anotado isso aqui, e mesmo que ainda não tenha saído do buraco, porque depende dessa discussão franca da Assembleia com o governo do Estado, entidades empresariais, sindicatos de servidores, mesmo que a gente ainda não tenha conseguido resolver o problema discutindo as despesas, este governo, com muito pouco, apenas com sensibilidade e responsabilidade, já conseguiu fazer com que Minas andasse muito. A começar do Ipseng. Quem aqui quer votar do interior, e nós a maioria, todos aqui somos, pelo menos a maioria, não se lembra das cobranças até o final do ano passado, de convênios que tinham sido cortados da gestão do Ipseng passado para com prestadores de serviços de saúde pública dos servidores no interior do Estado, porque o Estado não estava repassando o que devia. Deputada Beatriz, enquanto líder sindical, deve ter recebido essa demanda diariamente, minuto a minuto, até o final do ano passado. Sem que chegássemos ainda a uma discussão profunda sobre as despesas, o Estado já avançou. A questão dos municípios, quem não se lembra da dívida do Estado para com os municípios? Criada no governo passado, mais de 10 bilhões, só na saúde, se não me engano, mais de 7 ou 8. Não estou vendo ninguém falando disso aqui. Eu não estou vendo. Não, a V. Exª teve o direito de falar. A V. Exª teve o direito de falar. Mas eu não estou vendo ninguém falando disso aqui. parece que os problemas de Minas começaram em 1º de janeiro de 2019. Parece que os 19, 18, quase 19 mil cargos designados que foram cortados o governo, não é uma boa notícia. Designados de recrutamento amplo, não é uma boa notícia? Eu não vi ninguém aplaudindo, batendo palma ao governo aqui por conta disso? Ah, então os 18 mil servidores designados que o Estado cortou, a consequência é menos aluno na escola por conta do tempo integral. Não existia escola em tempo integral no tempo do governo petista. Não existia. A começar dos alunos que tinham que pagar a merenda em escola pública para permanecer lá no contraturno. Eu reconheço e disse isso à secretária. Incomoda demais. Ah, meu Deus, mas incomoda. Eu sei que incomoda. Eu sei que incomoda. Eu sei que incomoda. A verdade dói. Eu sei. Eu sei. A verdade dói. Mas vamos lá. Eu disse à secretária Júlia Santana que ela errou, se equivocou naquela época do corte, da maneira como foi feita. Que bastava ela ter explicado que a escola de tempo integral não existia. Que o que existia era uma muleta, e aí eu concordo, necessária para que pais de todo o Estado pudessem trabalhar em tempo integral enquanto suas crianças estivessem em um ambiente seguro, que é um ambiente escolar. neste ponto, falhou o governo, a gestão atual, falhou a secretária, e eu já disse isso a ela. E ela reconhece. Mas escola de tempo integral nunca existiu. Agora tenta se implementar, mesmo a duras penas e com pouco ou nenhum recurso. E nós não vamos, deputada Beatriz, eu torço, muito, rezo, peço, para que a gente consiga atingir o 100% da universalização da escola em tempo integral até o final desse mandato desse governo. Mas nós não faremos. Porque escola em tempo integral demanda, além de outras coisas, também dinheiro, recurso, coisa que o Estado, enquanto não conseguir discutir com a Assembleia de forma franca e aberta, despesas, corte de despesas, nós não vamos conseguir resolver. Nós teremos duas semanas de Assembleia Fiscalista, hoje é apenas o primeiro dia. Senhores Ulisses Gomes, deputado André Quintão, não apertem os cintos, eu estarei aqui todos os dias para debater e rebater o Estado que para vocês nasceu em 1º de janeiro de 2019 e que para mim nasceu em 30 de agosto de 1977. Muito obrigado, presidente. Obrigado, líder. Secretário, eu só não entendi bem, a V. Exª falou em antecipação de recebíveis. Como é que é essa operação? Eu não entendi. Poderia explicar novamente? Bom, o Estado, ele tem, como disse ali o deputado Gustavo Aladares, vamos, só para facilitar a conta, vamos dizer, 1 bilhão de reais a receber todo ano da Codemig, está certo? só para fazer número redondo, supondo que eu tenha mais 10 anos de contrato pela frente, então, eu teria para receber 10 bilhões de reais. Então, eu tenho, é como se eu tivesse notas promissórias, que me falam assim, você tem para, porque, contra a CBMM, que ela tem que passar isso a Codemig, que valem 10 bilhões de reais. Então, esse é o crédito que eu tenho para receber. Então, é como se fosse uma duplicata. eu coloco isso no mercado e falo, olha, eu tenho, eu não estou pedindo um empréstimo, porque esse é um empréstimo que tem, a linguagem financeira, eu digo que tem um laço, tem um colateral em cima dele. Aí eu falo, bom, eu quero alguém que me antecipe parte desse recurso. Obviamente, para antecipar esse recurso, você vai me cobrar alguma coisa. Aí eu faço um leilão, falo assim, quanto você me cobra para antecipar esse recurso? Quem me oferecer o menor valor leva esse crédito. Mais ou menos, a operação seria isso. Pela ordem, presidente. Tem vossa aliança e palavra pela ordem. Primeiro, cumprimentar o deputado João Magalhães, sempre conduz com muita democracia, bom senso aos trabalhos aqui da comissão. Inclusive, hoje, todos os deputados, deputadas, estendendo, às vezes, um pouco mais, um pouco menos, outros, como foi o meu caso, dentro do tempo observado, até porque nós temos uma deliberação que foi... Eu sou meu tempo, deputado Gustavo, com a réplica e com o tempo que o secretário nos usou, deu mais ou menos os dez minutos. Pois é. Eu já sabia disso. Como nós temos uma deliberação, inclusive foi aprovada pelos líderes, nós temos que zelar pelo fiel cumprimento dela. Mas eu fico feliz com o deputado Gustavo Aladares, essa manifestação de presença, do debate político aqui. Agora, espero, deputado, que seja no sentido propositivo, senão nós vamos ser que lembrar de muita coisa do passado que talvez não contribua hoje para o enfrentamento das graves questões. E a população de Minas e do Brasil, hoje, ela não quer entrar nesse debate se a culpa foi do Aécio, do Anastasia, do Alberto, do Pimentel. Hoje, ela quer que resolva o problema da escola em tempo integral, da segurança pública, dos pagamentos, porque Vossa Excelência sabe, assim como muitos aqui, que a questão do Estado remonta à década de 90, erros da década de 90, processo de renegociação da dívida, a relação com o governo federal, a instituição da Lei Candir, muitas das mazelas que o governo, inclusive, do governador Zema colhe hoje, tem fundamentos na década de 90, tem questões da previdência. Então, a gente fazer esse debate aqui olhando para o retrovisor, sinceramente, eu acho que não contribui, até porque o tom da audiência até agora foi até um tom construtivo, até de... com as dificuldades que o governo tem aqui, inclusive com a base que Vossa Excelência coordena tão bem, mas que, às vezes, dá sinais trocados. Eu confesso que aqui hoje eu não estou compreendendo muito bem algumas questões fundamentais, por exemplo, a questão de receita. Vossa Excelência fala que a questão não está vinculada à receita, e sim à despesa. O secretário aqui fez um apelo para que a gente possa votar o projeto 1014, que trata de receita, inclusive, no caso, manutenção de uma receita. Eu não entendo, às vezes, o secretário também foi muito claro, ele falou, olha, a questão de redução, de redução, de arrecadação é lá no longo prazo, no curto prazo, curto prazo é o governo do novo, tem que ter arrecadação. Agora, às vezes, a gente não sabe muito bem se a posição é a favor da arrecadação, é contra a arrecadação. Então, acho que nós vamos ter que ter aqui um discernimento grande para a gente ver aquilo que é o melhor para o Estado de Minas Gerais, sem penalizar o cidadão. A deputada Marília mencionou aqui, anteriormente, eu sou de uma linha política que defende o Estado de bem-estar social, que está presente na Constituição de 88. Então, eu não tenho problema de taxar os ricos para fazer redistribuição para os mais pobres, não, problema nenhum. Aliás, infelizmente, aqui em Minas Gerais tem privilégios. Agora, na CPI que a V. Exª presidiu tão bem, existe uma taxa secretária de fiscalização de recursos minerais, uma taxa estadual, onde as mineradoras, independente do tipo de barragem que tem, tem uma isenção de 60, uma das recomendações da CPI é acabar com essa isenção para elas. A isenção tem que ser para quem tem um tipo de tecnologia diferenciada para a destinação dos rejeitos da mineração. Então, às vezes, existem aí grandes empresas que têm renúncias, que eu, sinceramente, na guerra fiscal seria inimaginável acabar com todos os regimes especiais. Mas tem, e aí o deputado Sávio sempre levanta esses dados, existem empresas onde o lucro corresponde ao que ela deixa de contribuir para o Estado de Minas Gerais. Que ultraliberalismo é esse? Ultraliberalismo que pega o dinheiro do pobre e financia o investimento do rico, mas não tira o do rico para financiar a escola em tempo integral, a segurança pública. Por isso que eu queria fazer aqui a discussão dos reexames, dos regimes especiais tributários, que, inclusive, é pré-condição também para adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, queria dizer que eu fico feliz com essa manifestação de V. Exª. Eu só peço que, a partir de amanhã, a gente possa fazer no estrito cumprimento da deliberação aprovada pelo Colégio de Líderes. Se fosse seguir no estrito cumprimento, V. Exª. não poderia ter falado agora. Mas, só para responder o deputado André aqui, então, rapidamente, eu não abro mão de receitas, eu só digo que o problema para tirar minas do buraco não será na busca apenas de novas receitas. Está bem? Voltando, eu divido com V. Exª. o caso da taxa de fiscalização mineral, nenhum problema, estamos juntos nessa aí, sempre tivemos. Sempre tivemos. O que mais? Não é nada, já falou quase. E, V. Exª, tomar cuidado com a sua ação, não comprometer aí o alternativo da Codemic. O que mais? A alternativa da Codemic, se for pelos 4 bilhões, o senhor tem um adversário aqui. Por 4 bilhões, ou então, quem sabe, até um investidor, porque eu vou buscar esse dinheiro aí, o deputado sabe, eu tenho certeza, se torna sócio comigo. Será o melhor negócio do mundo. Uma mina que tem 400 anos de vida útil. Eu comprar metade das ações do Estado por 4 bi, algo que gera quase 1 bi por ano, em 4 anos nós pagamos o empréstimo, sabe? E estamos ricos, bilionários. Tenho certeza. Então, pode ter. Por esse valor, não contem comigo, hein? Não contem comigo. Pela ordem, conceda a palavra ao deputado Lícius Gomes. Presidente, queria agradecer na oportunidade e parabenizar pela condição dos trabalhos. Sei que a V. Exª procura garantir a fala de todos, e, da mesma forma, garantiu, no momento em que a gente teve a oportunidade, o tempo que a gente teve para transcorrer todo o raciocínio. Mas registrar, dentro dessa lógica, a busca de todo o debate aqui, da compreensão daquilo que é a proposta da Assembleia de Escaliza. Eu não posso, nesse sentido, deixar de registrar também o registro ao próprio secretário, que, apesar de alguns pontos nesse olhar de retrovisor que o porta-voz Gustavo Valadares aqui trouxe ao final, mas o secretário tentou, ao longo do tempo, restringir bastante, se comparado à primeira vinda aqui, à primeira rodada do Fiscaliza, onde ele foi mais enfático nesse aspecto político do passado, hoje ele diminuiu bastante, exatamente fazendo com que a gente pudesse aqui, ir na troca de ideias, de perguntas, respostas e acompanhamento da execução do orçamento e da estratégia do governo, fazer o debate técnico. Como o deputado Gustavo, diante de outros compromissos, não pôde acompanhar toda a presença aqui, a estratégia de vir ao final, para fazer todo um discurso político baseado puramente em olhar no retrovisor, como muito bem o nosso líder André aqui disse, foge um pouco do conceito que a gente está tentando trazer, porque não é nessa lógica. Senão, eu ia gastar meu tempo aqui e falamos como o PSDB entregou o Estado quebrado, como acabou com o fundo previdenciário dos servidores para fechar a conta do último ano do governo, como é que eles fizeram isso tudo e entregou o governo para a gente e como trabalharam ao longo de quatro anos da lógica do quanto pior, melhor, para acabar com o Estado, entrando com a ação na justiça para travar todas as medidas que a gente tentava. E em nenhum momento, nós estamos aqui em nove meses do governo, é só olhar o papel de cada deputado da nossa bancada, do nosso bloco, como oposição, buscando uma oposição construtiva, realista, reconhecendo a situação do Estado e procurando, obviamente, questionando, defendendo algumas ações, procurando solução para o Estado. Esse é o nosso papel, negar uma questão pontual aqui da Escola de Tempo Integral é injusto, vamos falar com as famílias, vamos no interior falar com as famílias e ver a dificuldade que está sendo hoje aquelas famílias que perderam essa oportunidade. Quer discutir o mérito e o problema de estar faltando recursos pode melhorar, é uma coisa. Agora, negar um programa que acabou e mudou com a vida dessas crianças e dessas famílias que dependiam desse programa é querer ser irreal, é não enxergar a realidade e falar francamente com a sociedade baseado num argumento que eu acho... Parabéns, deputado André, a população está cansada disso, ninguém aguenta mais. Isso é culpa do A, do B, do C ou do D. Óbvio, problemas do passado têm que servir para a gente aprender, corrigir e melhorar. Agora, nós estamos vivendo uma realidade em que todos, aí eu me incluo, todos temos responsabilidade. Não é de um, de dois, quatro anos, cinco anos, é de muitos anos. Muitos anos em que esta casa, os 77 deputados, nós temos a responsabilidade conjunta de encontrar uma solução. Do qual o governo do Estado conduzindo o processo de liderança que ocupa, legitimamente eleito pela sociedade, deve apresentar. Hoje, o secretário de Planejamento, ao apresentar as estratégias do governo, eu acredito, sim, que falta muita coisa na linha em que a gente defende de uma solução estratégica para o Estado. Tem muitas ideias que, concretamente, não tem nada apresentado de concreto. Então, a gente espera, sim, que, resumidamente, presidente, encerrando, que, no decorrer dos próximos 15 dias da Assembleia Fiscalista, a gente possa aprofundar nisso e que o projeto, então, privatista, ou liberal, ou ideológico do governo, mas, sobretudo, prático, no sentido da apresentação daquilo que ele apresenta como solução do Estado, que é o regime de recuperação fiscal, possa ser apresentado e a gente possa se debruçar sobre algo concreto, porque aí a gente vira a página desse discurso de passado ou de quem é culpado. Mas, olha o seguinte, a situação é esta e o que a gente tem para hoje é buscar a solução em cima disso. Hoje, nem isso a gente tem. Então, a nossa total disposição de juntos construirmos essas alternativas. Presidente, muito obrigado e parabéns mais uma vez pelas condições do trabalho. Boa tarde, deputado Bartô. Na sequência, vou passar para o presidente da Comissão de Participação Popular e para o secretário para considerações finais. Presidente, apenas aproveitar aqui a discussão que está sendo feita, pois eu acredito muito, sim, que o melhor é a gente estar olhando como que a gente pode resolver a situação que o Estado está atual. É claro que o problema atual não foi casado nesse governo, mas acho que, se a gente ficar nesse ponto, a gente perde até mesmo os colegas que defendem aquele governo para a gente chegar na solução. E uma das formas que a gente acredita que o pessoal que defende o liberalismo, no caso, eu me enquadro, acredita que pode ser feita a solução de tudo isso através da questão de criar um ambiente melhor para se investir. É a questão de ter austeridade e realmente cortar custos do Estado. Não é, Bia? Você me desculpa, deputada Beatriz, que nem eu vi a senhora defendendo a questão do piso salarial de educação. Infelizmente, a gente não está numa época mais de estar aumentando custos para o Estado. Não estou nem discutindo se seria justo ou não o salário atual dos educadores, mas sim a questão de que, da mesma forma que eu vi o deputado André Quintão defendendo um Estado de Elfair State, onde a gente viu onde chegou. Nós já estamos com o resultado do que foi programado. O resultado está aqui. É desemprego, é destruição de economia. Taxar os ricos por si só soa muito bem, porque, de fato, os ricos têm uma condição de vida melhor. Mas, na prática, não funciona. Taxar rico significa que você está pôndo a mão no bolso dele. E ninguém aceita pôr a mão no bolso inquieto, ou, melhor, quieto. Eles acabam saindo, acabam indo para outros lugares. Hoje, temos o projeto 1014 na casa para poder manter a alíquota desse ano e aumentar a alíquota do ano que vem, que, na verdade, de fato, é um aumento de impostos. Não, à toa, só segue o rito de aumento de impostos. Isso significa que a gente está dando um sinal negativo para o mercado. Ver tantas leis que passam aqui, muitas vezes, vocês gostam de brincar com a gente, que a gente é contra a placa, contra isso, contra aquilo. Cada lei dessa, cada burocracia que se coloca, a gente pesa quem está produzindo. E o Estado, nada produz. Quem produz são os empresários que arriscam. E aqui, eu não estou falando de grandes bancos, de grandes empresas, não. Eu estou falando de todos aqueles que saem de casa preocupados em achar uma solução que outros queiram comprar, seja através de uma comida, seja através de uma roupa, seja através de um serviço. Enfim, nós só vamos chegar nessa questão de um Estado com condições de aumentar o salário dos educadores, uma vez que a gente reduz o nosso custo, cria responsabilidade fiscal, atrai investidores, porque eles acreditam que o Estado está forte para poder investir e cria ambiente para, de fato, os empresários criarem renda e emprego. Então, assim, estamos sobre um governo que se diz liberal, um governo que cultua, pelo menos fala, valores liberais. Temos na casa liberais atuando, defendendo essas bandeiras e já aprendemos que o welfare state não dá o resultado pretendido. Então, o meu apelo aos colegas aqui diariamente é para que a gente dê a oportunidade de fazer diferente em Minas. Ah, não acredito tanto. Dê a oportunidade. Vamos ver como é que vai ser. Ah, acredito que possa ser negativo, que pode ser ruim. Acredito que o caminho é esse daqui. Já tentamos esse caminho, não deu certo. Vamos fazer um meio termo, então? Não. Vamos dar a oportunidade de fazer diferente. E vamos tentar tirar Minas desse buraco e servir de exemplo para o resto do Brasil. Porque, de fato, é muito triste ver um professor que recebe debaixo do piso lá, que vocês entendem como ideal, mas é mais triste ainda ter que despedir 18 mil pessoas, porque não tem condição e tem que despedir mais. Então, se a gente não chegar a um equilíbrio responsável e entender que quem gera esse valor para poder sustentar o Estado é quem empreende, é quem produz, de fato, nós vamos estar aqui dando tiro no pé. Então, fica mais uma vez aqui o apelo. Acredito que com o tempo a gente vai conversando, vai se acertando melhor, mas vamos dar oportunidade para quem pode produzir e tirar o Minas do buraco. Obrigado, presidente. Para considerações finais, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu só gostaria de reforçar a necessidade de, numa oportunidade, não do Assembleia Fiscaliza, que nós pudéssemos, de fato, discutir indicadores de qualidade, indicadores sociais relacionados à educação. Nem eu em dois ou três, o secretário em cinco. A gente consegue debater o conteúdo de como é que compõe o IDEB. Um dos instrumentos da composição para se chegar ao IDEB é a aprovação. e, se nós vamos discutir a qualidade na educação, a gente precisaria discutir no todo, porque você tem como fazer alterações nos indicadores sem necessariamente discutir a qualidade que o secretário aqui apontou. Então, eu estou fazendo, reforçando aquela área que é a qual, de fato, eu faço parte, faço 23 anos de magistério esse ano, que a gente precisa discutir o conteúdo, os indicadores que nós queremos é a educação. Qual é a concepção de educação integral? Concepção de educação integral não é oito horas de aula, não, gente. Eu tenho buscado, pela comissão de educação, ir às escolas e, ao ir, escutar os alunos. É impossível acreditar em qualidade da educação com oito horas de regência. Isso não é educação integral. Isso pode ter outro nome. Não é educação integral. Então, é a própria concepção do que nós entendemos, do que é uma educação integral e do que o Estado pretende fazer. A outra questão, eu vou reforçar, parece um discurso que se repete, mas eu, de fato, vou permanecer discutindo o orçamento. E aí, o que nós estamos discutindo, gente, não é uma disputa abstrata. o governo arrecadou o dinheiro. Se ele não investiu os dois bilhões do que ele arrecadou em educação, ele fez outra coisa com o dinheiro. Então, se a gente concorda que é assim mesmo, pode pegar o dinheiro da educação e da saúde e fazer outra coisa. Então, vamos reconhecer. Sim, pode pegar o que é vinculado à educação e fazer qualquer outra coisa. E o Estado não precisa sequer dizer naquilo que ele está investindo. Eu não estou inventando a roda. Eu estou dizendo da regra constitucional determina 25% de determinados impostos aplicados em educação. Desses 25%, o Estado, nos seus primeiros seis meses, investiu 18%. Ou seja, ele deixou de investir dois bilhões de reais. A gente não tem conta específica em relação ao recurso da educação. A gente chega ao final do ano e tem uma maquiagem para se cumprir de forma abstrata os 25%. Isso não chega na ponta. Eu não estou discutindo nada além disso. Se o Estado cumprir os 25%, aí, além disso, talvez pudéssemos fazer a discussão que você está colocando, Bartô. Eu estou discutindo do mínimo constitucional. Estou discutindo daquilo que é regra e que não é aplicado. E, quando não é aplicado, de fato, tem consequências. Agora, acho que vocês vão ter uma contradição. Tem uma matéria aqui, enquanto nós estávamos aqui. discutindo. O governo de Minas faz acordo com os servidores da segurança pública e anuncia pagamento e recomposição salarial. É isso que vocês vão fazer? Vocês vão pagar o policial e deixar a professora aposentada sem receber? Para receber por último? Essa notícia de agora à tarde, de negociação do governo do Estado. É isso que nós vamos viver? O policial vai receber antes da professora? Quem discutiu que um é importante do que o outro? Os dois são importantes? A diferença é que nós, a educação, estamos recursos vinculados. Então, quando a professora não recebe o seu salário, é porque pegou o dinheiro da educação para fazer outra coisa. Como é que vocês vão discutir aqui a recomposição salarial de um segmento do funcionalismo com a Constituição prevendo o piso salarial que não está sendo respeitado? Tem um processo que precisa ser discutido que vocês governam. Não, vocês governam. É vocês governam. Todos aqueles que se... Todos aqueles governos que estão... Todos aqueles que são governos que estão nessa sala. Nós precisamos resolver essa discussão. Não é imediato? É quando? É como? Mas como que eu converso sobre questão salarial com o segmento e não converso com o outro? Como eu apresento proposta para um segmento e não apresento para outro? Como que eu já apresento proposta de pagamento de décimo terceiro e não apresento para outro? Vai pegar o dinheiro da educação para pagar outro segmento? Então, assume. Porque essa é a dinâmica. Eu deixo de pagar a professora para pagar outro setor? Porque é isso que, na prática, acontece quando a gente chega em dezembro. Aí, aqui, estará em recesso as professoras sem décimo terceiro, para concluir, as professoras sem décimo terceiro, porque o dinheiro da educação que pagaria o décimo terceiro. É isso que eu estou querendo discutir. Eu acho que eu não estou sendo didática o suficiente. Tem o recurso todo mês e o recurso não entra na ponta. Não precisava ter demitido as sete mil professoras da educação integral, porque tinha o dinheiro da educação para pagá-las. Não precisava ter tirado 80 mil crianças da educação integral, porque tinha o recurso vinculado da educação para manter o programa, com as adequações que o governo julgasse necessárias. Mas tinha o recurso porque ele era recurso vinculado. Mas o contingenciamento, lá na ponta, o retorno disso, a consequência disso é gravíssima. E é nosso papel discutir isso aqui. Se não é fiscalização, se não é discussão de orçamento, se não é cobrança, não precisa inventar muita coisa, não, gente. A educação tem plano estadual de educação. As escolas cívico-militares não estão no plano estadual de educação. A concepção de educação integral e metas estão no plano estadual de educação. Não é, de fato, a cada quatro anos, eu inventar... Foi dito isso aqui, a cada quatro anos está a instabilidade que você inventa tudo de novo. Não precisa. Educação tem plano nacional de educação, tem plano estadual de educação. E tem recurso vinculado, tem orçamento próprio. Nós não precisamos inventar muita coisa além de cumprir o que já está em lei. Obrigada, presidente, pela consideração. Mas eu acho que é isso. Nós temos que propiciar um debate na nossa comissão de educação que discuta indicadores, o que compõe esses indicadores, como é que se trabalham esses indicadores, como é que nós melhoramos esses indicadores. E nós faremos e convidaremos o governo do Estado a discutir as metas, diretrizes do plano estadual de educação, o seu cumprimento que se relacionam a indicadores. Isso está tudo lá no plano estadual de educação. Às vezes, a gente acha que está começando tudo de novo. A gente não está começando tudo de novo. Já tem o plano estadual de educação. A gente está com o presidente da comissão de educação que foi da legislatura passada onde se aprovou. Foi relatora. Obrigada, Celise. Foi a relatora do plano estadual de educação. Nós não precisamos inventar a roda. A sociedade participou, o legislativo atuou, tem um plano estadual de educação, que é só a gente cumprir. E tem recurso destinado, vinculado, é só cumprir. E, por isso, a insistência do piso. O piso não está em contraposição à situação econômica, porque tem recurso vinculado à educação. O que não pode, e pelo menos eu não aceito, é fazer a discussão de um segmento contra o outro. Porque, quando eu negocio o décimo terceiro para um segmento, eu jogo um segmento contra o outro. E, para a população, todos são importantes. Não tem um que é mais importante do que o outro, não. Obrigada, presidente. E boa semana de Assembleia Fiscaliza para a gente. Mais duas semanas, não vamos gastar tudo um dia, só a noite, só está começando. Deputado Arlen, pela ordem. Caro secretário Otto, acho que por outras, resolvendo outras situações que o governo passado desmantelou Minas Gerais e deixou aí, eu tive que ir para a cidade administrativa agora. Mas, de todo jeito, eu fico muito satisfeito com as preocupações que a gente daqui, dali, fica vendo aqui na vinda do senhor. Uma delas é que as professoras aposentadas, elas não podem morrer. E, no governo passado, elas quase morreram, ou até morreram muitas, porque o Ipseng recebia delas e não pagava. Além disso, também, o governo retirava o dinheiro das professoras e não pagava o banco e jogava elas na Serasa. Então, hoje, o senhor tendo, com todo esse déficit aí que está, conseguido colocar o Ipseng para que as professoras aposentadas tenham o direito, o Ipseng não é essa maravilha, mas é um atendimento bastante razoável, pelo qual muita gente luta por ele. E ter colocado isso foi muito bom. Uma outra questão também, que eu acho bastante interessante, é que, felizmente, hoje, as criancinhas têm merenda escolar da parte estadual, que, no governo passado, não tinham. Você já pensou o que era isso? E a gritaria aqui era muito pouca. Eram poucos de nós que ficavam querendo que o governo pagasse ao menos a merenda, o governo do Pimentel pagasse ao menos a merenda dos meninos, que está no qualquer percentual aí da educação. se for 25%, se for 18%, se for 2%, eu acho que a merenda tem que estar no meio. Também, eu fico abismado com um governo que, além de não cumprir adequadamente os mínimos constitucionais da saúde, que seria 12% e que, no fim, aplicou, foi 5%, morreu muita professora em lugar que não tem Ipseng. Morreu muita gente. Sabe por quê? Porque não aplicavam realmente o recurso. E agora ele virou lei. e, infelizmente, nós não temos e não tivemos no ano passado e não temos hoje ainda o fundo da saúde. Sei da dificuldade que vocês estão encontrando aí. Imagino que loucura que não deve ser. Mas, mesmo assim, o governo passado teve a coragem, Otto, de assinar com as professoras, diretoras de escola, levantando a possibilidade de uma reforma da escola de 42 mil termos de compromisso sem nenhuma intenção de pagar. Isso é que realmente é um absurdo. Como diz, vamos plagiar aqui, o Boris Casoy, é uma vergonha, é uma vergonha pegar as professoras, fazer elas saírem lá de Montalvânia a assitar o termo de compromisso. Não era para pagar, era só para tapear, para encher linguiça, como tentavam fazer aí na questão da saúde, que era muito ruim. E na saúde, a gente fica vendo jiquitinhonha, jiquitinhonha, caravana da cidadania, maravilha, tudo de bom, vamos fazer o jiquitinhonha? 16 anos, a BR-367 está lá praticamente do mesmo jeito. Esse ano é que acabou a ponte da 367. E agradeço muito o governador Zema, porque ele teve a sensibilidade que o governo passado não teve de que pessoas que têm que andar mil quilômetros para fazer uma hemodiálise receberam essa semana do governo o dinheiro para terminar a obra e nós vamos buscar emenda onde tiver, se vai ser nos 12% da saúde, que eu acredito que o governo não vai dar conta de fazer, ou os 25% da educação, os problemas são muitos, mas que eles estão sendo encarados de frente. E outra coisa bacana, nesse governo, ainda nós precisamos de olhar com muita atenção o que era comum no governo anterior. Fulano está botando ali um apaniguado na diretoria da CEMIG, está botando um apaniguado na diretoria da Copasa. E hoje nós estamos vendo a busca por um pessoal extremamente correto e sério. acho que essas mazelas todas que foram colocadas e criadas, muitas delas e mantidas no governo passado, talvez elas ainda estejam se prolongando por mais tempo pela quantidade de gente do governo passado que continua nos carros de confiança, provavelmente querendo fazer a mesma coisa. Surgiram, inclusive, uma análise e uma mudança nessas questões aí. mas me sinto muito privilegiado de ver que o Ipsen continua em dia, que a merenda está dando para os meninos e que não está se assinando mais termos de compromisso sem o intuito de cumprir na educação. a saúde deixa muito a desejar. Mas a saúde vamos colocar na época aí da saúde. Mas o que o governador Zema realmente tem feito com Vossa Excelência e outros das tripas coração para dar conta de manter esse Estado em pé. Porque como é que ele fazia? Põe as 5 bilhões do dinheiro do judiciário, pega mais um dinheiro não sei de quê, pega mais não sei o quê e não cortava, não olhava e ficava tapeando a gente até sem merenda das crianças. Para considerações finais, deputado Jean Frey, presidente da Comissão de Participação Popular. Na sequência, eu passo para o deputado, para o secretário Otto para considerações finais. Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria de lhe agradecer pela condição dos trabalhos. Agradecer ao secretário Otto pela presença. Todos os colegas deputados estiveram aqui durante todo o tempo, desde o início até agora, participando desse evento. da sugestão, deputado André, para que a gente possa criar aí o Assembleia Fiscaliza o Governo Passado, porque parece que, em alguns momentos, alguns deputados vêm para fazer essa ação. Aliás, secretário Otto, se falou de indicação de cargos, e eu vejo com muito bons olhos o processo seletivo, mas será que ele foi feito desse jeito mesmo? Eu peço aí também que, nessa Assembleia, fiscaliza, que nós pudéssemos fiscalizar também, porque a indicação que nós temos é que, e, pelo jeito, não deixaram isso às escondidas, quando eu fui, sabia que um dos critérios era a indicação política, que houve em todos os governos, não estou aqui discutindo isso, não. Mas nós recebemos, deputado André, inclusive, que, se não bastasse o deputado indicar, superintendente, foi para a escola e fez reunião dentro das escolas com professores, dizendo, esse é o deputado que indicou, é uma sugestão que eu coloco para fiscalizar, para fiscalizar, se pode isso. Isso pode? Pode, além de indicar, ir lá na escola, chamar professores, chamar, esse aqui é o deputado que me deu a benção? Mas eu quero aproveitar esse momento, pegando uma fala de vossa excelência, secretário, e agradecer realmente, sem demagogia, a maneira que sempre me recebeu, dizer que o PPAG é uma ideia, um programa que a gente começa a trabalhar no início do ano. O senhor é prova disso? Na primeira semana do senhor lá, estávamos nós, os consultores, discutindo o PPAG. A gente trabalha no início do ano, a gente vai lá, discute, vê quem são os consultores que vão, pergunta ao governo quem são os consultores que vão participar. Os consultores da Assembleia ficam durante todo o ano trabalhando em cima disso. a gente escuta as pessoas, vamos até as cidades, deputado Vigília, escutar as pessoas. As pessoas vêm aqui, deputado André Quintão, deputado Arlen Santiago, para serem escutadas, dão ideias fantásticas sobre a questão do convívio com a seca. São recursos para isso, são recursos para enfrentar a violência contra as mulheres, são recursos para o Executivo, para fazer ações, às vezes, de maneira voluntária, lá na ponta, usando esse recurso de maneira correta. Olha, num total do orçamento de mais de 100 bilhões, pegar 20 milhões e colocar nos olhos do povo, fazer brilhar a ideia deles participarem do orçamento e depois não cumprir. Eu vi aqui, e o senhor foi muito honesto, secretário, muito honesto, eu vi aqui que foi lhe dado cinco minutos para as respostas, mas a resposta que menos durou foi a resposta à minha pergunta. Foi uma palavrinha só. Quanto executou até agora? Nada. Acabou. Só foi essa palavrinha. Para um processo que dura um ano inteiro. Então, eu gostei do momento que o senhor disse que vai passar a acompanhar de mais perto, vai ficar mais perto desse processo. Eu lhe agradeço por isso. Eu lhe agradeço. E saiba que todos nós fazemos essa ação sem demagogia, sem questão ideológica, sem partidarismo. O deputado Guilherme está sempre aqui, eu sempre dialogo com ele, ele sabe a posição nossa em relação a isso. Então, eu fico feliz e que o senhor possa, aliás, essa semana, ter um evento no Serro que precisa ser pago para efetuar essa semana. Eu peço aí à vossa excelência que fique realmente de perto disso, porque nós queremos fazer um trabalho democrático, participativo, a Assembleia junto com a Executiva, independente de qual o governo esteja lá. E dizer, secretário, como sempre eu digo, no pinga-fogo quando eu entro. Esse meu discurso era o mesmo no meu governo. Eu não troco de governo e troco de discurso, não. Muito obrigado. Para considerações finais, concedo a palavra ao secretário Otto Levy. Obrigado, deputado João Magalhães. Obrigado a todos os deputados que tiveram a paciência comigo. só queria fazer alguns pontos importantes. Com relação ao nosso governo, realmente nós estamos focando no controle de despesas, porque controle de despesas é algo que nós temos 100% de controle. Nós continuamos com o compromisso de cumprir os mínimos constitucionais e vamos cumprir o mínimo constitucional. Volto a dizer que até 30 de setembro o número da educação é próximo a 21% e o número da saúde já está próximo a 9%. E, se você olhar o número financeiro, estamos próximo ao que aconteceu em 2018. com relação a deputada Beatriz Serqueira à questão da educação, para mim é uma questão lógica. Se você estuda, tem que refletir na nota do aluno. A senhora falou que talvez oito horas de aula seja impossível. Bom, é isso. Meu filho estuda nos Estados Unidos, ele tem oito horas de aula por dia. Em uma escola pública. A minha preocupação com as crianças brasileiras é que o Brasil hoje compete globalmente a nível mundial. Então, nós temos que pensar que o nosso país nossa população, nossas crianças, nossa competitividade tem que se comparar à dos outros países. Nós temos que competir com o México, com os americanos, com os europeus, com os chineses, com os vietnamitas, com os coreanos, com os japoneses. É com isso que a gente tem que se comparar. eu acho a educação de suma importância. É a educação que tira os países da pobreza. Isso aconteceu na Coreia do Sul, isso aconteceu no Japão, acontece em muitos países da Ásia. Na minha atividade profissional, eu já tive oportunidade, nos últimos dez anos, só de ir à China mais de oitenta vezes. Eu posso dizer para a senhora que as crianças na China têm mais de seis horas de aula por dia e eles estudam muito. E, por incrível que pareça, a China, que em tese é um país comunista, lá eles têm aula de chinês, de matemática, não têm aula de marxismo, não têm aula de política. Eles têm aula das coisas que realmente importam. E, depois, a China manda muitos jovens estudarem nos Estados Unidos e traz eles de volta para desenvolver o país deles, porque lá eles têm um projeto de país também. Voltando aos mínimos constitucionais, como eu falei, nós vamos cumprir. Eu só, assim, nesse ponto eu questiono se realmente essa cobrança mensal era uma prática aqui de todos. Por exemplo, até da senhora. Eu não sei. Então, porque a gente tem um prazo para fazer isso. Porque, como falou o deputado Arlen, só lá nas secretarias de educação existem 42 mil termos de compromisso assinados que nunca foram cumpridos. A gente não gostaria de fazer isso, mas poderíamos ter feito. E aí já está cumprindo os 25% facilmente. Assim, eu, pelo menos, para mim, eu uso para mim, assim, com o peso que medires serás medido. Essa é a regra que eu gosto de usar para mim, gostaria que as pessoas usassem para si. Então, se é isso que sempre se usou no passado, que bom. Mas não é o que eu tenho a impressão que acontecia aqui. é claro que para o ajuste fiscal, e aí nós vamos discutir isso com a Assembleia, tudo que nós estamos fazendo em termos de ajuste de custo é importante, mas tem certas coisas que vão precisar de ser discutidas com essa casa e nós vamos estar apresentando. Embora seja um governo liberal, nesse momento, pela crise que o Estado apresenta, nós não podemos abrir mão de receita. Seria hipocrisia minha chegar aqui e falar que, por uma crença, por mais que eu acredite nisso, eu poderia abrir mão de receita. Eu não posso abrir mão de receita. Eu acho que se eu abrir mão de imposto agora, eu vou estar penalizando a população de Minas Gerais. E aí, usando mais uma vez a Bíblia como exemplo, os hipócritas, nem Cristo perdoou. Teve uma hora que ele pegou a Zohag e bateu nos hipócritas que ficavam lá vendendo coisas no templo. Então, hipocrisia não dá para mim. Então, nós não podemos abrir mão de receita nenhuma. Mas, quero só agradecer. Teve algumas questões que eu não pude responder. Como a do deputado sabe, eu vou mandar por escrito. agradeço a compreensão de todos aqui dessa Assembleia, estou à disposição de todos. Deputado Jean Freire, vou olhar essa questão do cerro que o senhor falou. Isso. Vou dar uma resposta para o senhor ainda essa semana, se possível, amanhã. Então, obrigado a todos. não é isso. Obrigado, secretário Otto. A presidência esclarece que, nos termos do artigo 9º da deliberação da mesa 2.705-2019, cada comissão poderá representar recomendações a serem deliberadas até o dia 25 de 10 de 2019, que comporão o relatório da reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Se algum senhor ou senhora deputada tiver alguma sugestão, encaminha para a comissão para a gente juntar ao nosso relatório. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece para os parlamentares, dos convidados e do público presente. Determina a levatura da ata em seus trabalhos. A todos, uma boa noite. e aí, cumprida a reunião. E aí, cumprida a e aí, cumprida a e aí, cumprida a E aí, cumprida a reunião, cumprida a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto